Fala, meus crias! Seja bem-vindo a mais um podcast da BDG Cria. Antes de apresentar o convidado que a gente tem hoje, vou falar nos nossos patrocinadores, que é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. A gente tem o trabalho de podcast, faz cobertura em campeonato. Então, isso só é possível graças a apoiadores que a gente tem. E realmente são pessoas que a gente confia no trabalho. Então, não é só por outra questão, é porque a gente confia. Então, agradecer a Seda College, que está presente com a gente, a Escola de Inglês. Eles estão com um curso irado de inglês para jiu-jitsu. Então, é algo voltado específico para a nossa comunidade. Então, é maneiro de apoiar, de você compartilhar. Você não pode fazer agora, mas você manda para um amigo. Então, é a Bold Snacks, que apoia a gente aqui. Sempre mandando barrinhas para os nossos convidados. Manter firme na dieta, saudavelmente. Também temos a Centauro Esportes, que usando o nosso cupom na Centauro, BDJ Cria10, você tem 10% de desconto em todos os produtos. Então, lá tem desde o kimono, a faixa, a tênis, mochila. Tem tudo. Tem tudo que você vai poder encontrar lá. E também, esse episódio, a gente tem o apoio do hotel Laguna e Barra Hotel, que fica na Barra da Tijuca. Então, como eu não sou do Rio, mas eu venho para o Rio para gravar o podcast. Eles estão me recebendo lá. Estou super bem acolhida. O hotel fica em uma localização privilegiada, perto dos principais campeonatos da Barra. Então, onde vai ter Copa Cabelinho, onde tem Grand Slam. Então, vale a pena. Tem academia, sauna, piscina. Tudo que um atleta precisa ter. Então, é isso, gente. Vamos receber aqui hoje o Cássio. Cássio, primeiramente, é um prazer de estar recebendo você aqui. Eu já tenho acompanhado o seu trabalho já há um tempo nas redes sociais. Então, é a primeira vez que a gente está aí. Primeira vez. É um prazer receber aqui você. E você, assim, tem um... Todos os atletas aí no seu... Que você faz um acompanhamento. São atletas que eu também acompanho. Então, que eu estou em redes sociais. É que eu estou em campeonato, cobrindo ainda academia. Já vieram aqui também, né? Alguns deles. Sim. Então, o seu trabalho é muito importante para a nossa comunidade. Então, eu estou muito feliz aqui em te receber. Pô, obrigado, né? É um prazer estar aqui. Na verdade, a realização de um sonho, né? Sempre que vira o ano, eu tenho a mania de fazer um planner de metas. Eu coloquei na virada desse ano. Trabalho até poder participar de alguns locais que eu assinava. Que era o Pura Connect. Eu tive o privilégio de estar lá. B.J.J. Cria. Hoje, Deus está permitindo, né? Realizar isso. E porque a gente senta no nosso sofá de casa, assiste. E é um conteúdo que nos abençoa tanto das nossas funções. Que tem dia que a gente quer curtir o Jiu-Jitsu de Lifestyle. Treinar solto, sem pensar em alta performance. Como professor, a gente serve o próximo. E também como atleta de alta performance. Então, o conteúdo de vocês, o projeto de vocês, abençoa a nossa comunidade de forma muito completa. Então, vocês fazem parte do meu dia-a-dia. Da minha casa, da minha família. Minha esposa já sabia lá. Saiu o episódio novo. Minha esposa, bota o YouTube lá, já aparece. B.J.J. Cria, Pura Connect, o Connect Cash. Toda essa comunidade que hoje a gente tem o privilégio de ter esse conteúdo incrível que nos ajuda, né? Comunidade completa. Então, eu é que agradeço vocês por gerarem isso. Então, espero poder retribuir aqui a altura do projeto de vocês. Com certeza. E você, além de ser psicólogo do jiu-jitsu, você é faixa preta. Sim. Que dá um diferencial a mais de atender o atleta. Porque você sabe como é a carreira de um atleta, as principais dores que eles têm ali no tatami. Isso realmente ajuda na sua profissão? Ajuda sim, Karina. Por exemplo, esse final de semana está rolando o Betinho Open. Eu tive o privilégio de estar lutando lá no passado, de ser campeão na faixa preta. Eu postei lá um TBT e um atleta que a gente acompanha, que é o Lucas Galberto, que é o head coach da Dream Art aqui no Brasil. O Lucas é um amigão, ele é parceiro. Pô, é um dos clientes aí que também me abençoa muito, dando feedback, indicando, confiando. Ele marcou lá. Pô, se você é que entendeu o diferencial do caso, está aqui o motivo. Antes de ser psicólogo, eu já era a faixa preta e vivia do jiu-jitsu. E viver do jiu-jitsu no Brasil não era muito fácil, né? Acredito que hoje é o novo auge. Mas eu fui buscar estudar para poder ter um diferencial. Então eu fiz a faculdade já tendo ali 13 anos, competindo, vindo para o Rio, em outros locais, nas faixas coloridas no adulto, correndo atrás da MGJF, em outros eventos menores. Então eu vivi e passei por muita coisa. Eu não imaginava que isso ia ser um diferencial, porque era natural. Eu já, tudo que eu via na vida, pensava, conectava com o jiu-jitsu. Então toda a faculdade feita após já ser faixa preta e já ter a minha escola e viver, né? 24 horas do jiu-jitsu me ajudou demais. E aí, depois que eu tive autorização para começar a trabalhar, não tinha como eu falar de saúde mental se não fosse na linguagem do jiu-jitsu, que é a linguagem que eu me expresso. E as coisas começaram a acontecer. Acho que o primeiro trabalho de expressão que eu tive a oportunidade foi no ADCC de 2022. O professor Melco fez contato e eu tive o privilégio de começar a acompanhar o Mikael. A Brenna tinha outros objetivos com pano, né? O World Pro e outros eventos. Ela também conseguiu ser muito bem sucedida, especificamente o Mika, o Fabrício e o Diogo, o ADCC. E também trabalhei com outros atletas do time, com o Lorito, com o Alessandro, com o Luiz Paulo. Mas, enfim, comecei um trabalho online, à distância, e na reta final, eles me abençoaram para estar com eles lá em Manaus, para poder fazer diferença, intervenções individuais e coletivas. E, graças a Deus, o time foi muito bem sucedido nessa jornada, representou muito bem o nosso país nesse momento que, pô, esse ADCC foi um divisor de águas, o próximo eu acho que é difícil até prever quão incrível vai ser, né? E o crescimento do grappling, do jiu-jitsu no Brasil. Então, a gente está tendo a oportunidade de fazer diferença. Eu sou, então, cara, um psicólogo clínico esportivo, que eu atendo e trabalho com as demandas da vida, e especificamente também com as do esporte, porque não tem como separar. Muitas das vezes o que afeta o atleta na hora da competição é uma demanda clínica, às vezes algo da história da vida dele, é algo que ele talvez viveu na sua pequena infância, na sua adolescência, na sua juventude, ou até na vida adulta. E a gente vem de uma modalidade que está crescendo muito, mas é muito comum a grande maioria dos atletas, enfim, trabalharem muito os pilares físico, técnico e estratégico. O mental é uma coisa nova, porém, a gente entende que a competição é muito mental. Poderia falar 90% mental, quando eu digo isso, eu não estou puxando sardinha para o meu trabalho, porque o meu trabalho é feito antes da competição. Quando eu digo que a competição é 90% mental, porque toda a preparação física, técnico, estratégica e mental já foi feita antes da competição. Lá no dia, é sobre você chegar saudável, bem com você mesmo, estando ali com performance mental e emocional para poder acessar, explorar o potencial, poder acessar e colher todas as sementes que você plantou no seu período duro de preparação. E para isso eu utilizo os recursos da psicologia, todos são baseados em evidências científicas. Eu atuo com a teoria cognitivo-comportamental, que é uma linha predominante na psicologia esportiva. Todo psicólogo, quando forma, ele escolhe uma teoria. É tipo um jogo. Tem gente que gosta de jogar chamando para guarda, que a gente gosta de jogar passando, tem as variações. É como se fosse um jogo. Eu jogo na cognitivo-comportamental, junto com a neurociência e com os estudos do flow, que tem muito a ver com o jiu-jitsu. Então esses são os recursos. Só que o diferencial é o meu cérebro que há muito tempo, ele pensa, respira e sonha jiu-jitsu. Hoje eu consigo sistematizar isso porque eu pude ouvir isso do Melk, do professor Márcio de Deus e de outras pessoas, e aí que surgiu essa nomenclatura. Psicólogo do jiu-jitsu. Mas acaba tendo muita evidência esses atletas que nós falamos aqui. O Tim Melk, o Tim Márcio de Deus, enfim, o Temberg Pereira, a Larissa Dias, o Enderson, o Lucas e outros. Mas eu atendo também faixas brancas que querem a psicologia na sua vida para ter mais saúde mental, bem-estar. Querem ser a melhor pessoa que eles podem ser na família, no trabalho, na sociedade. Atendo empresários e professores. Atendo professor Master 5, faixa preta 5º, 6º grau. Não é só atleta. Porém acaba que vem muito mais evidência porque os atletas têm uma rede social muito grande, dão um feedback e tal. Mas é um trabalho para a vida. Desde que eu me formei, todos os meus clientes são do jiu-jitsu. Então são praticantes, atletas e professores. Mas é um trabalho para a vida e para o tatame. Não tem jeito. O massa da nossa modalidade é que o jiu-jitsu nos pede para ser a nossa melhor versão. E aí eu tenho encontrado espaço na vida desses atletas que eles entendem que eu trabalho exclusivamente para eles, para a pessoa por trás do kimono. E as sessões possuem uma coisa muito especial que é o sigilo ético e profissional. E a gente não fala só de alta performance. Não é só motivação. Como eu falei, as práticas são científicas. A gente cria recursos especializados para o jiu-jitsu, como o Diogo que contou. Eu crio materiais específicos. Tipo para DCC. Eu construí áudios, onde eu misturava as técnicas que eu selecionei para cada um dos atletas. Então cada atleta recebeu um material específico para a individualidade dele. técnicas de visualizações, onde por eu entender a realidade do jiu-jitsu, eu construí pensando no cenário da DCC, na regra, pontos e vírgulas. Para esse mundial agora, eu pude... Esses áudios, eles são para escutar em qual momento? Entre quatro e três semanas antes da competição e a gente vai mudando ali o nível de intensidade e frequência. E a gente acaba alternando. Vai literalmente assim, da periodização psicológica e esportiva do atleta, que é o calendário. A gente tem um período pré-competição, que é onde ele vai sair na porrada, vai se afiar, vai fazer muita preparação física. Ele vai acabar até durante o momento se desgastando mais do que se recuperando. Quando vai chegando perto da competição, cinco dias, quatro, três, quarenta e oito, vinte e quatro horas, a gente inicia um pequeno relaxamento. Tanto o fisiológico, da parte física motora, quanto o psíquico. Porque a gente precisa ter um estoque de hormônio e neurotransmissor para que o cérebro dele possa se organizar. É como se a gente tivesse dois tanques de combustível dentro da gente. Tem a parte fisiológica que a gente entende, a gente precisa ter o combustível nas nossas células, na nossa musculatura, mas também tem a parte mental. Para você ligar o foco, para você ligar o seu estado de alerta na medida certa. E para organizar isso tudo, a gente usa os recursos da teoria do flow, que foi criado por um psicólogo num momento muito especial, que daqui a pouco eu quero explicar um pouquinho disso, que é também o que norteia bastante na minha prática. Para quê? Para que eu possa ajudar o atleta lá na hora da verdade, naqueles dez minutos, porque teoricamente o atleta tem direito a uma primeira luta. Ele só chega nas oitavas, quartas, semifinal, se ele passar. Salvo chaves de três, o que é muito raro, por exemplo, em faixas pretas profissionais, ele só tem direito a primeira luta. Então ele precisa, nessa primeira chance, não ter hesitação, medo excessivo, ansiedade excessiva, ele ter um diálogo interno negativo. Então a gente vai semeando gatilhos durante toda a preparação para que ele possa se blindar e acessar e explorar o potencial dele. Isso parte da confiança. Como eu estou usando esse óculos, cada atleta usa uma lente para estar lendo a sua preparação, para estar lendo a sua vida, às vezes para ler o adversário. E a gente ajusta o foco dessa lente para que ele possa ter uma visão muito funcional de si, do processo dele, de onde ele estava, de onde ele está, para onde ele está indo, qual é o propósito, o objetivo, para que ele possa focar em desenvolver o jiu-jitsu dele. Porque ele se preparou. fisicamente, tecnicamente, estrategicamente, psiquicamente, ele está pronto. Então ele só tem que simplificar mais as coisas. Não olhar tanto para o outro, não se comparar de forma negativa. E a gente vai ajustando hábitos, rotina, prestando a escuta. Todas as atletas que eu falei, eles têm preparador físico, nutricionista, eu como psicólogo, treinador. Então é toda uma equipe multidisciplinar e nós conversamos. Alguns atletas, eu acabo me aproximando mais do nutricionista. Outros atletas, eu acabo me aproximando mais do preparador físico, do fisioterapeuta. Por quê? Hoje, a gente vê que por trás desses grandes nomes, a equipe está muito conectada. O atleta passa por uma lesão. Vem o período de recuperação. E aí o fisioterapeuta e o ortopedista falam, já está tudo ok, pode. Mas aí às vezes pode ficar uma trava na mente do atleta. E o fisioterapeuta entra mediando isso tudo. A gente vai fazer uma fisioterapia, colocando ele aqui com estímulos específicos para ele ver que a musculatura, que a articulação, que o ligamento está bem. E você como psicólogo vai prestar escuta terapêutica sobre isso, vai mostrar para ele em cima dos fatos, dos dados, dos laudos que nós emitimos, da ressonância, que está tudo bem, que ele pode se soltar, confiar. Porque é um trauma psíquico a lesão. As pessoas pensam só em derrota. Mas vem um trauma psíquico. Quando o atleta se lesiona e ele acaba também perdendo a luta, cara, isso gera uma coisa assim, que fica muito invisível. Mas que é a minha área de atuação. Um grande exemplo disso, eu lembro muito do Tainan, quando lutou com o Jansen na faixa roxa, que ele machucou o joelho. E eu falei, caramba, foi uma luta muito dura ali no final. Acabou que o Jansen levou naquele ano. E o Tainan foi vice-campeão e machucou o joelho. E eu falei assim, cara, e agora? Como vai ser? Mas conhecendo ele, nós psicólogos já entendemos isso. Cara, vai voltar mais forte. Não deu outra. Se recuperou muito antes. Pegou rapidinho a faixa marrom. Então, zerou o game, pegou a faixa preta, foi campeão mundial, zerou tudo e virou outro Tainan. A adversidade, ela fortalece muito, Carino, quando você tem todo um suporte por trás. E sem dúvida, no documentário que eu saia na FlowGrap, eu mostrava ali, por exemplo, estou falando de um atleta que eu não atendo, para não ficar aquela questão de ficar puxando sardinha. Mas mostrou ali o quão mentalmente forte tem o apoio de boas pessoas ali por trás. Família, professores, entendendo, respeitando o processo. E a gente consegue ver, tipo, uma linha do tempo. Cara, como que o mental foi um divisor de águas para ele voltar mais forte. Então, o mental hoje, ele é um pouco subestimado porque ele é novo. O diferencial é que durante 10 anos eu competi e eu só chegava na semi e na final ficava em segundo lugar. 10 anos batendo o trave. Tem uma caixa de medalha de bronze de segundo lugar porque eu trancava, assim, eu ficava... Eu não conseguia me ver passando aquele momento. Foi o que me levou a procurar um psicólogo para a minha vida. Eu nunca encontrei um psicólogo esportivo porque lá atrás a psicologia esportiva não era tão desenvolvida. Eu já sou master, então se já tem tempo, não tinha Instagram como tem hoje, rede social, atendimento online. Na minha cidade, região, não tinha. Então, eu fui encontrar um profissional clínico que me ajudou muito. E aí, até a minha história competitiva mudou. Eu falei, cara, isso está me transformando fora do tatame, dentro do tatame, está melhorando tanto a minha vida que se tornou a minha profissão. Eu falei, cara, eu quero entregar isso para as outras pessoas porque eu consegui usar isso para me melhorar, para superar os meus medos. A mesma coisa com o jiu-jitsu. Eu fui para o jiu-jitsu anos atrás, faixa branca, buscando estar melhor da cabeça, da saúde mental. Eu estudava direito, a minha vida era em outros rumos. Mas o jiu-jitsu e a psicologia foram remédios tão incríveis na minha vida que me ajudaram a superar diagnóstico de depressão que eu tive no passado, baixa autoestima, falta de confiança. E me mudou a um ponto de que eu falei, cara, o meu propósito de vida é entregar agora essa transformação para essas pessoas. E foi passando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, treze anos e aí tudo se alinhou. Faixa preta, conquistar os títulos, iniciar o trabalho, psicólogo, colecionar alguns cases e a gente chega nesse momento atual agora que as pessoas ainda acham que é sobre títulos, que é só para atleta, na verdade não, é primeiro lugar para a vida. Eu não atendo o Mika Galvão, eu atendo o Mikael Pessoa. Mikael Pessoa, estando bem, a gente vê uma performance tipo aquela que ele teve no BJJ Stars, quando ele deu uma sequência de movimentos ali no Felipe Ender que a gente não vai achar um highlights daquele, se a gente pode olhar todos os arquivos do jiu-jitsu e não acha. Eu procurei lutas do Felipe Ender para ver se eu encontrava em alguma faixa algum outro atleta que gerou tanto estímulo, cinco vantagens, nunca encontrei. Então aquilo ali da parte mental para mim foi incrível porque ele se lesionou na luta anterior, adaptou tudo ali muito rápido e foi ali tipo para um tudo ou nada muito técnico focado. Eu falei, cara, o meu trabalho ali foi bem sucedido porque ele acessou e explorou o estado de flow, o cérebro dele ele entrou em alta performance, ele focou na estratégia dele, se adaptou, fez o melhor que ele pôde como ele estava. Então mentalmente falando, para mim ali, eu senti que o trabalho foi bem sucedido porque como eu falei para você, o meu trabalho é feito antes. Então aquilo que nós plantamos, ele colheu. Ah, mas ele não foi campeão do GP absoluto. Mas a performance foi inquestionável. A gente trabalha com isso. O resultado envolve tantas condições de possibilidades que a gente entende que não é o que define. Mas sim, deu tudo certo. Ele realmente acessou, explorou aquilo que ele se preparou, colheu. Então a gente fica satisfeito dessa forma. Pode ficar, cara. Como que é o trabalho com atletas como o Mika, por exemplo, porque ele é um atleta realmente diferenciado de performance, de vitórias. Então desde as faixas coloridas, ele tem uma sequência de vitórias que não é presente em todos os atletas. Geralmente são altos e baixos. Tem atleta que às vezes ganha uma sequência de campeonatos, chega no Mundial, perde. Ou o contrário, tem uma sequência de derrotas, mas chega num campeonato importante, perde. Então ele tem muito mais vitórias do que derrotas e tem uma sequência de performance boa. Então você acha que como que é o trabalho é diferente? Porque isso deixa o atleta tendo mais confiança. Então, acabei de finalizar uma sequência de 20 atletas. Então você percebe isso, que o atleta tem uma confiança maior com ele mesmo? Eu tenho autorização para falar isso, então a respeito do Mikael, todo atleta que eu acompanho, toda pessoa é 100% individualizado. Cada atendimento, cada seleção de técnicas, até a frequência, tudo é personalizado. Mas há um certo padrão, há coisas que se repetem que são mais comuns. Eu nunca encontrei ninguém igual ele. É até um pouco difícil falar, então eu simplifico. O meu objetivo é só ajudar ele a estar saudável. Eu conheço o treinador Melk em termos de alta performance eu nunca precisei compartilhar nada porque ele entende tudo muito bem como funciona de forma muito atualizada. Então eu só ajudo ele a estar bem um dia de cada vez, a estar presente no aqui e no agora. Se ele tem um dia, por exemplo, hoje é sexta-feira. Então, o que todo atleta tem na sua rotina? Acertar a dieta, um descanso de qualidade, se afiar técnico, estrategicamente, estudar o jiu-jitsu, estudar outras coisas, cumprir esse compromisso, fazer uma preparação física. Se ele foca em cada repetição de verdade, não é só fazer por fazer, não é só cumprir. Primeiro, a gente constrói a disciplina, a rotina e a apis. A pessoa consegue executar aquilo a médio e longo prazo certinho. Agora a gente começa a focar em cada experiência. Então, na uma hora que ele vai fazer o treino específico, se ele está ali presente de verdade, ele vai fazer valer cada ajuste. A mente dele vai se condicionar a responder aquilo muito rápido. E se ele conecta uma técnica de visualização, de ancoragem, de afirmação positiva e outras coisas que eu não posso falar aqui, senão eu estaria quebrando o sigilo. E ele cumpre isso, cara, ele consegue fazer o que ele faz. Ele é um atleta que eu acabo não entrando nessa área. Não preciso tocar motivação, temas de alta performance, periodização psicológica, esportiva. Então, é muito tranquilo trabalhar com ele. O meu foco é um só. Eu só preciso ajudar ele a estar bem. Porque ele bem, ele acessa e explora o potencial dele. Então, eu pego no pé sono de qualidade, ter bons hábitos, estar bem consigo mesmo. Porque estresse, problema, todo mundo tem. Sucesso na vida não é ausência de problema, ausência de luta, ausência de adversidade. Sucesso na vida é você conseguir suportar aquelas que vão levar um tempo para se resolver e resolver aquelas no aqui e no agora que você tem condição para não procrastinar e acumular. E ele é muito bom nisso. É um cara muito centrado. Ele sempre deixa muito claro um diferencial dele que é a questão da fé. Então, a confiança dele ela é pautada no trabalho duro. Porque se tem alguém que trabalha é aquele, a gente pode falar garoto, porque tem 19 anos. Está longe do auge físico, mental, emocional, técnico, estratégico, espiritual. Não dá para imaginar como que vai ser os 25, 26, 27 anos. Então, as pessoas ficam assim assustadas porque as métricas são atípicas. Michael Jordan errou mais de 9 mil arremessos, perdeu mais de 300 jogos, se eu não me engano, são 6 títulos da NBA em 16 anos de tentativa. Ganhou 6, perdeu 10. As métricas do Mika são totalmente atípicas para o esporte. Ganha muito mais, acerta muito mais do que é a R-Ped. Isso constrói no nosso imaginário que acompanha até uma... Será que esse cara é humano? Será que ele sente medo? Que ele sente dor? Ele é de carne e osso, como todo mundo. Mas, como que ele consegue esse resultado? Trabalha muito duro, de forma muito inteligente, técnico e estratégico. Tem um time de excelência por trás. Tem o profissional dele, profissional de educação física, Tiago, nutricionista, fora da curva, Carol. Eu fico a parte mental, técnico de alta performance, técnico estratégico, professor Melck e outras pessoas. Então, quando esse time que trabalha por trás, fora a família, senhora Débora, amigos e outras pessoas próximas que incentivam, compõem isso tudo. Um dos feedbacks para o atleta ter realmente constância e longevidade é um gatilho que a teoria do flow, que é um recurso da psicologia do esporte, ela fala assim, para você realmente quebrar recorde, fazer história, desenvolver alta performance em qualquer coisa na vida, você precisa ter alguns pilares, alguns gatilhos, algumas condições essenciais. Primeiro, saúde mental. Não é só você estar bem consigo mesmo, bem com outro, de bem com a vida. Você ter uma vida, uma rotina que você vive ela de acordo com o nosso órgão cérebro. Você ter um estoque de hormônios e neurotransmissores, digamos, porque o nosso corpo é 100% químico. Então, motivação já sabe que é dopamina, felicidade, a gente pensa em serotonina, citocina, tudo é químico. Então, você está vivendo uma vida de acordo com a nossa fisiologia. Objetivos e metas claras e bem definidas. A gente precisa ter isso aliado para a gente saber onde eu estava, onde eu estou, para onde eu estou indo. O feedback. Pessoas que estão fechadas com você independente de vitória ou derrota. independente de sucesso ou fracasso em qualquer condição. Pessoas de verdade que vão falar com você o que você precisa ouvir que estão com você incondicionalmente. Estar presente no Aqui e no Agora porque a vida de verdade acontece no Aqui e no Agora. A primeira luta no campeonato acontece no Aqui e no Agora. Esse episódio está acontecendo no Aqui e no Agora. Sexta-feira 14h25. Isso é tudo que a gente tem no momento presente. A final, uma final de ADCC, uma luta no UFC acontece no Aqui e no Agora. Concentração e foco pode ser parecido com estar presente no Aqui e no Agora mas não é. É sobre aquilo que eu falei do Mika. Ele cumpre com excelência. Beleza, agora a gente vai estar presente na excelência para fazer valer cada segundo. Então, concentração e foco vem após estar presente no Aqui e no Agora. paixão, conexão e propósito com o Jiu Jitsu. É uma forma dele de expressar. Todos nós aqui que estamos presente nessa sala temos paixão, conexão e propósito com o Jiu Jitsu. A gente escolheu experimentar a vida envolvida com a arte suave. O que é muito bom. Foi o que eu falei do propósito de vocês. É claro, fazer a diferença, elevar o nível do Jiu Jitsu, fazer crescer. E quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Vocês abençoam praticantes, atletas, professores, empreendedores, tudo. Então, a gente vê os gatilhos do flow no projeto BGG Cria, no Mikael e em diversos outros atletas. Então, como que uma pessoa que tem saúde mental, sabe o que quer, tem o privilégio de estar saudável, de escolher fazer algo, como que ela não vai desenvolver isso em alta performance? Então, são esses recursos que a gente utiliza e eu vou rastreando os hábitos, entendendo. E aí, a neurociência que mostra para nós o que é o cérebro, como ele funciona, que é o ciclo circadiano no nosso relógio biológico, o que é neurotransmissor, o que é hormônio, o que é regulação emocional. Esses detalhes científicos simplificam essas coisas e colocam em uma linguagem acessível e prática para a gente viver uma rotina que vai nos ajudar a ser a nossa melhor versão um dia de cada vez, sempre partindo do bem-estar e da saúde mental e pensar a carreira. Para quê? Para que lá na frente todos eles possam estar saudáveis em todos os quesitos para poder viver do trabalho deles. Qual é o cenário ideal para um atleta passar por um acompanhamento psicológico? Seria uma vez por semana? O que você recomendaria para atletas que não conhecem esse tipo de trabalho ou tem receio, tem preconceito até? porque eu escuto bastante de atleta eu mesmo isso daí não tem essa não eu mesmo faço o meu psicológico e qual é a recomendação para esse tipo de atleta? Tudo que a gente busca fazer algumas áreas bem legais do nosso cérebro elas meio que conduzem exemplo. De alguma forma você conheceu o trabalho aqui você viu que poderia gerar um benefício alguma coisa motivou vocês a me convidarem então o que a gente chama de balança cognitiva vocês pensaram a respeito talvez do feedback do Diogo de outros atletas enfim chegaram com poxa o Cassio poderia ser um convidado vamos chamar ele o cérebro de vocês motivou vocês me chamaram depois que acabar isso aqui outra área do cérebro vai funcionar que se chama sistema de recompensa após você pensar caramba valeu a pena como foi se isso for positivo em você se a sua mente chegar com o zon de que cara valeu a pena foi legal a gente vai estar reforçando uma memória positiva porque que eu estou usando isso de exemplo que é a mesma coisa com um atleta que quer desenvolver um hábito ou desempenhar uma alta performance na busca de um título ou de uma carreira como é que eu acabo em cima disso construindo assim qual é a frequência ideal eu começo do começo a pessoa me aciona olha a gente vai fazer um primeiro atendimento você vai me conhecer eu vou te conhecer você vai conhecer psicologia técnica você vai entender a gente vai sair na mão na sessão após isso a sua mente vai te dizer se você quer continuar ou não e hoje graças a Deus eu trabalho em número reduzido porque eu priorizo a excelência nenhum desses atletas que a gente citou aqui gastaria tempo comigo se eu não estivesse saudável se não fosse bom pra eles eles entendem que ali é um momento deles eu sou instrumento eu não tenho julgamento eu sou ali um mero espelho e eles vão ali cuidar deles então a gente começa do começo e aí após esse primeiro contato eu ofereço pra ele uma sugestão eu falo ó todas as possibilidades são essas quatro vezes no mês que seria uma vez por semana uma vez de 15 em 15 dias seria duas ao mês ou uma vez de 3 em 3 semanas mas é você que escolhe eu escolhi trabalhar dessa forma Karina porque a média e longo prazo funciona muito por quê? eu trabalho 100% pra pessoa não funciona se ela não quiser estar ali então eu deixo ela 100% à vontade isso funciona muito bem muito bem então cada competição a gente reinicia o que a gente chama de periodização psicológica esportiva e eu sou 100% sincero como é que você está qual nível, frequência e intensidade você quer fazer e a pessoa entende que aquele espaço é dela e aí ela rasga o verbo manda real e a gente faz algo 100% personalizado pra aquela fase pra aquele momento pra como ela está e aí há uma aliança muito forte então o primeiro passo é a pessoa conhecer sem compromisso não vai perder nada só que saúde mental psicologia esportiva psicologia antes da pandemia e durante muito tempo era visto como frescura eu mesmo se tem um arrependimento que eu tenho é de ter demorado pra ter buscado ajuda depressão, tristeza eu vou sair na porrada vou lutar um campeonato vou fazer uma dieta vou fazer uma preparação física e larga isso tá doido? eu não sou doido o único arrependimento que eu tenho na vida é de não ter conhecido isso antes depois com a pandemia que a gente viveu um medo em escala global foi muito pesado começou a se tornar um pouquinho de pô, não é um luxo quem pode ter a gente já viu que é bom um pouquinho depois as pessoas começaram a ver que é necessidade é é necessário não faz bem não faz mal ninguém perde nada e agora as pessoas estão entendendo que é caro estar fora por quê? a gente vive uma vida moderna tá tudo muito rápido tá tudo globalizado não tem fronteira a gente pensa 24 horas por dia há 400 anos atrás não tinha internet mal tinha luz as pessoas vivem uma vida muito simples o sol nascia a gente saia de casa corria atrás do nosso o sol se põe todo mundo ia pra casa você não tava conectado com o mundo era aquele ciclo fechado o nosso cérebro não tinha tanto alerta agora não todo mundo tem um side business tem um trabalho depois do trabalho um trabalho antes do trabalho o whatsapp já acorda com 300 notificações são dois whatsapps um pessoal um business as redes sociais nós estamos imparáveis nós não desconectamos e é como se o nosso sistema de alerta ficasse ligado o dia inteiro a pessoa dá muito certo demanda mensagem várias coisas tudo não vai bem responsabilidades preciso me reinventar pressão quando dá certo pressão quando não dá certo pressão quando tá mais ou menos muita pressão a nossa mente ela vai descarregar essa pressão no nosso corpo ou a gente vai ficar nervoso estressado e vamos descontar nas pessoas da nossa volta como se elas fossem um para-raio que a gente chama de sequestro emocional ou como lá atrás sem querer Freud descobriu que quando a gente vem pra um espaço seguro sigiloso ético e você fala bota pra fora sem roteiro essa energia sai de forma natural e ela não volta e isso é extremamente saudável esse é o maior benefício que eu consigo oferecer então Cassio com o que você trabalha com problema trabalha com problema um atleta vem te limpa os problemas a técnica me deu um colete a prova de balas o atleta descobriu cara eu vou deixar tudo na sessão Cassio tô precisando falar com você fala eita rapaz volta leve pra vida pra preparação pros relacionamentos pra família pra tudo é com isso que eu trabalho na trincheira por isso que eu trabalho pra pessoa por trás do kimono ajuda essa cara a estar bem ou essa atleta então eu trabalho com os problemas da vida e aí a vida ela é inesperada a pessoa tá lá escrita no mundial pode perder um familiar pode se machucar são incontáveis condições de possibilidades e é possível como eu testemunhei nesse mundial eu trabalhei com 28 atletas construí uma área de membros exclusiva que foi o que o Diogo falou eu tinha feito pra toda o grande slander da BGGF o Word Pro e ADCC eu construo o material dou um tema porque vem uma leva de atletas que me contratam então eu construo todo esse material exclusivo por exemplo a visualização pro mundial pros atletas que eram no Brasil ela começava embarcando chegando nos Estados Unidos indo pra sua estadia pro seu alojamento pro seu hotel deixando o kimono pro outro dia arrumado tendo uma excelente noite de sono acordando se sentindo bem conectado com si mesmo com seu propósito feliz e grato por estar ali presente chegando no estacionamento da pirâmide subindo a escada entrando no ginásio sentindo a atmosfera misturando várias técnicas até que chega a hora da visualização que é onde ela se imagina fazendo a saída de luta perfeita impondo o jogo dela e aí são detalhes de uma técnica fora o acompanhamento que eu vou acolhendo e ajudando a pessoa em tudo e outras coisas que a gente vai fazendo construção de rotina rastreamento de hábitos planner de rotina e de cumprimento e consolidação de atividades que a pessoa tem dificuldade de fazer a gente traz todos os recursos em cima da demanda de cada um então é um trabalho invisível complexo por isso que eu consigo ajudar 20 atletas então pensando nisso a gente vem criando outras soluções que são outros projetos meus sócios estão aqui a gente vem desenvolvendo há bastante tempo uma comunidade que a gente chama de BMA que é a BJJ Mental Academy essa comunidade ela é gratuita eu solto áudios lá diariamente conteúdo de valor de forma estruturada pra somar porque nunca as pessoas veem no stories pessoal contrata aqui a minha sessão porque eu já trabalho com lista de espera e o trabalho bem feito não tem jeito eu sou um só eu torço pra que tenham 300 casos porém alguém que teve a história de vida que eu tive de viver todos esses anos de jiu-jitsu de ter vivido dois mundiais dois world pros dois ADCC perdão indo pro segundo ADCC que tem atletas que já começaram a preparação são muitas horas acumuladas tem semana que na mesma semana eu atendi uma hora com Fabrício uma hora com Diogo alinhamento com Mel que é alinhamento com o professor Márcio de Deus uma hora com Mico uma hora com o Breno uma hora com o Tembeck uma hora com o Larissa uma hora com o Anderson uma hora com o Lucas da Drinharte que por exemplo estava liderando o time aqui no Brasil em busca do título por equipes mundial e veio só pra essa busca desse título eu vivi seis meses de acompanhamento com ele então quantas horas e quanto de conhecimento eu não pego e acumulo pra mim então eu criei a BMA porque não é todo mundo que tem condição de contratar um serviço individualizado desse eu tenho essa consciência então eu não falo se vira arruma dinheiro não eu crio soluções tem aqui um conteúdo gratuito de valor e aí as pessoas vão trazendo os feedbacks e eu vou sendo grato enfim a gente vai criando soluções de forma acessível a gente tem um sonho de em algum momento criar a BDG Mental Academy Plus que seria uma área de membros acessível com valor que um atleta de projeto social poderia pagar e que ele ia ter simplesmente o melhor do conteúdo específico Deus colocou pessoas que são esses dois caras desenvolvedores web e tudo que precisa gestor de tráfego os caras que manjam de estruturar porque eu sou o expert eu só penso jiu-jitsu psicologia e saúde mental eu estudo todo dia se eu ficar sem estudar não rola então agora que eu tenho essas pessoas a gente olha também para a comunidade e quando eu falei o que fica evidente eu trabalho com atletas mas todo dia no direct eu respondo as pessoas é praticante que é parar de treinar ou troca uma ideia com o cara é praticante que teve um desentendimento com o professor é alguém que relatou um abuso é alguém que se sentiu ofendido é alguém que vem aquela coisa do crente são várias demandas a gente tem aquela estatística da faixa azul que é a faixa com maior índice de desistência o jiu-jitsu ele é tão incrível que a gente vai ganhar de pessoas que a gente coloca elas acima de nós e a gente também vai perder de pessoas que a gente acha ganharia delas fácil o jiu-jitsu ele fragmenta o nosso ego eu sempre digo que o jiu-jitsu ele é para todo mundo mas infelizmente a parte mental porque somos imperfeitos faz com que nem todo mundo seja para o jiu-jitsu e o professor que sustenta um tatame que dá aula uma escola não consegue dar conta de todas essas demandas e aí que entra um conteúdo um episódio do BJJ Cria que a pessoa cara mais pessoa passa por isso passa cara você não ganha nada abandonando o jiu-jitsu o jiu-jitsu não ganha nada perdendo você sabe então a gente vai também modelando um pouco da nossa comunidade então Karina o mental ele está muito presente não só na alta performance mas para qualquer coisa praticante para o professor ter um trabalho ético para ele poder botar o pão na mesa eu vivo de dar aula de jiu-jitsu há 13 anos agora que veio a questão da psicologia que começou como side business assumiu a ponta mas foi com o dinheiro das minhas aulas que eu puxei todos os meus estudos minha pós-graduação paguei meu aluguel sustentei minha família então não é fácil mas hoje a gente tem os recursos e aí o meu objetivo é disponibilizar isso para a comunidade de jiu-jitsu de forma acessível porque hoje graças a Deus eu consigo viver por exemplo fui contratado pelo Thiago que faz parte lá da Seda College que também incentiva aqui é um grande apoiador do jiu-jitsu isso tudo me ajuda a ter uma estabilidade para poder focar no meu propósito que é não fazer ajudar as pessoas a não abandonarem o jiu-jitsu ajudar os professores a empreender a se posicionarem a terem confiança autoestima pensar contrato ajudar o atleta a pensar carreira a não entrar no burnout no esgotamento a não se apegar aquelas falas de produtividade tóxica de desempenho a qualquer curso que isso é uma conta que não fecha é o Cássio para um atleta que ele tem interesse em passar por um acompanhamento psicológico para melhorar sua carreira no jiu-jitsu mas ele não tem a condição financeira existem técnicas que o atleta ele consegue fazer para entrar nesse momento presente não ficar aflito com a próxima competição não cair na armadura pensando na que passou existem técnicas que ele consegue fazer praticar ali sozinho até ele ter essa condição melhor e pagar um profissional ou conseguir um apoio de um profissional para cuidar dele como existem técnicas assim? existem eu falo sobre elas diariamente na minha rede social eu falo diariamente sobre mindfulness que é a prática da atenção plena falo sobre meditação ó mindfulness meditação perdão são técnicas que são gratuitas só tem o benefício quem faz sono de qualidade ué Cássio como assim sono de qualidade é uma técnica sim se existisse um remédio um suplemento uma substância que substituísse o sono nós seres humanos já pararíamos de dormir há muito tempo eu falo que o sono é um segredo que o recovery é indispensável então tem várias coisas que antes de uma pessoa chegar nesse momento de ter um profissional individualizado que é o ideal essa é a verdade porque se você pratica essas técnicas que geram adrenalina e noradrenalina porque você se imagina lutando pode trazer prejuízo exemplo né deixar aqui uma dica legal à noite o nosso corpo ele se organiza para dormir a luz ela vai embora a gente começa a produzir os hormônios para a gente apagar e durante o nosso sono toda parte do cérebro ela se regenera o organismo ele se recupera aí você está inscrito no campeonato você começa lá vou dormir estou ansioso começa a me imaginar lutando a pensar na luta o coração começa a acelerar a nossa mente ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário então quando eu prescrevo a técnica de visualização eu já falo fulano você vai realizar essa técnica somente pela manhã ou pela tarde à noite evita jiu-jitsu evita excesso de tela evita qualquer coisa que gera adrenalina porque você tem que se recuperar para você acordar mais forte mais rápido mais atento mais saudável ah meu dia foi corrido não deu tempo não tem problema faça no outro dia porque se você fizer à noite é prejuízo tem vários detalhes né que o trabalho individualizado entrega para a pessoa mas é o básico bem feito e dentro da BMA eu falo isso é 100% gratuito a pessoa vai lá no link na Bila vai receber técnicas e tudo mais e o canal no YouTube que eu estou ouvindo agora também jogando esses conteúdos gratuitos meditações específicas para o jiu-jitsu que eu já estou desenvolvendo para a pessoa dormir bem para ela desenvolver confiança e autoestima e são conteúdos carinha baseado em evidências científicas e com uma linguagem ética nada de desempenho a qualquer custo que vai fazer mal grande parte dos meus clientes hoje são crianças e adolescentes eu estou acompanhando uma galerinha forte que vai para o Pan Kids atendo atletas da White House que fica lá em Manaus professor Amaral atendo atletas que estão com o Melk aqui em Jundiaí e outros lá em Manaus e isso são atletas de alta performance que são novos o meu mais novinho que eu acompanho tem 6 aninhos tem outros de 8 de 10 de 12 de 14 você também faz acompanhamento do Pietro e do João Ricardo de lá eu atendo de qual você disse do Melk da White House eu acompanho Aira Laís e me fugiu agora o nome do meu outro amigo que começou agora me fugiu acompanho dois atletas de lá e o professor Amaral o pai do do Ricardo muito antenado para essa parte demais demais ele tem me indicado porque ele também é um só e lá é um também um grande celeiro um berço uma fábrica de campeões são muitas vidas ele faz um trabalho um trabalho impressionante e aí ele não dá conta ele confia em mim e aí ele direciona e me dá um feedback me orienta falo Cássio uma orientação sigilosa aqui entre nós dois eu agradeço muito a confiança e me dedico e aí vem a família junto então eu tenho que me alinhar com o pai com a mãe e para mim uma das coisas mais especiais é quando uma família confia a mim eu recebi uma ligação essa semana de uma pessoa muito influente do meio e falo Cássio eu gostaria de saber se há vagas para acompanhar a minha esposa que também luta e os meus quatro filhos e aí a gente está para alinhar e conversar essa semana e para mim isso é o feedback mais importante porque ele entendeu que não é só para o tatame porque todos lutam cada um na sua categoria de idade faixa e peso os grandes lanços os eventos mas ele entendeu que é para a vida antes de ser para alta performance é para a vida então eu falei pô estamos na direção certa porque não adianta você vai lá e é campeão mundial no domingo no sábado chega segunda-feira passou a vida segue e quando você faz tudo certo e a medalha não vem como que se sustenta sendo que em um campeonato não sei a métrica mas vamos dizer assim que cada categoria só tem um primeiro lugar se a gente pensar num grande lanço tipo brasileiro categoria com 150 atletas onde 149 não serão campeões o que essa galera faz fica aqui uma chave de mentalidade o que sustenta a gente quando tudo der errado trazer a memória quando tudo deu certo tirar o que a gente pode tirar de aprendizado e entender que isso é o esporte acabei de usar o exemplo aqui do Michael Jordan que é uma lenda do esporte mundial em tudo arremesso quantidade de partidas disputa por título em tudo esse cara perdeu mais do que ganhou e errou mais do que acertou entendo né e no jiu-jitsu a gente tem vários exemplos de pessoas que vêm com a métrica ao contrário que acabam tendo mais sucesso do que não então o insucesso ele é natural é a adversidade é o erro que leva o atleta para o próximo nível sabe então a gente lida com isso com muita naturalidade qual é o maior motivo que leva as pessoas me procurarem caso na academia eu embrulho todo mundo na competição eu não faço 10% porque como eu falei a competição é mental você preparou seu corpo você tem uma técnica e você tem uma estratégia mas a sua mente precisa estar boa para você desenvolver isso lá você trabalhou a sua mente não é só isso o hercácio é só isso sim é para isso que existe psicólogo do esporte simples assim qual que seria a explicação e também deixa eu formular bem assim a explicação e o caminho para lidar com isso eu vejo muitos atletas relatam em grande quantidade mesmo que pré-competição uns nem dormem outros a maioria passam mal vomitam vão no banheiro toda hora então fica assim é um pico de adrenalina que eles sentem isso é normal qual que qual seria a melhor forma de lidar com com essas situações perfeito olha só essa pergunta Karina ela foi excelente como eu te falei o nosso corpo ele é 100% química e ansiedade ela é indispensável para a vida sem ela a gente não sobrevive se a gente vai atravessar uma rua e olhar para os dois lados a ansiedade faz isso a gente precisa dela só que tudo a diferença entre o veneno remédio e a dose aquele velho ditado água demais mata a planta tudo que se manifesta em nível intensidade de frequência disfuncional não faz a gente acessar explorar o nosso potencial então o que é o atleta que ali antes de lutar vai no banheiro e por exemplo tem uma dor de barriga tem vontade de urinar ou até fazer vômito a adrenalina não é adrenalina porque a mente dele sabe que ele vai lutar todo o fluxo sanguíneo muda pensa num giro de motor que tem lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil rotações por minuto a mente sabe que ele vai ter uma luta ali que não vai ser fácil então a mente já joga o giro do motor lá em 4 mil então a pressão o fluxo sanguíneo muda tem gente que fica com a boca branca pálido porque o sangue sai das periferias e vai tudo pra musculatura bíceps, antebraço dorsal, lombar pra gente fazer o que? pegado impor nosso jogo desenvolver o nosso wrestling grappling botar pra baixo chamar pra guarda enfim aquilo que você queira fazer tudo muda é como se você de repente combustível de foguete na veia você fica em modo de guerra e no treino isso não acontece por quê? lutar em casa com os seus não tem o estímulo mental e aí você quando você falou lembrei de uma história que pra mim é bem marcante a primeira vez que eu tive a oportunidade de lutar IBGE foi na faixa azul no antigo Rio Open lá no Tijuca em 2013 era Rio Open junto com o Internacional de Massa eu peguei a faixa azul na sexta o professor tinha adiantado a minha carteirinha e já no sábado eu tava lá lutando ele tava até junto comigo na graduação a gente riu muito disso e a minha primeira luta eu caí com um cara mexicano e aí eu era um cara que tinha umas tatuagens na cabeça raspada na vale um barbão e pô pra mim vir pra cá agora o cara do ônibus achou que eu era adolescente perguntou se eu tinha autorização eu falei isso que eu tô contando tem 10 anos então naquela época eu parecia mais adolescente ainda e eu olhei pra aquele cara e falei esse cara vai me enfiar a porrada esse cara vai me embrulhar e os meus professores contando que pelo cara ser mexicano e eu brasileiro era o cara que tava com medo de mim mas eu tinha treinado tanto feito dieta tudo que no automático lá eu impus o meu jogo e consegui ganhar mas eu senti muito medo porque eu olhei pra aquele cara a minha mente interpretou que ele era mais duro do que eu não vai saber porque vai ver que eu olhei a aparência dele eu joguei ele como alguém maior mais forte e aí que eu queria entrar como eu olhei ele como uma ameaça o estado fisiológico que o meu corpo entrou foi de fuga a minha mão ficou gelada minha perna ficou fria eu comecei a tremer como é que eu vou desenvolver um jiu-jitsu de alta performance nesse estado fisiológico que eu tô gelado congelado você tá entendendo que foi uma cognição que eu tive eu olhei pra aquele cara julguei a aparência dele na minha história de vida minha mente de forma automática isso tudo muito rápido julgou que aquele cara ia me atravessar de porrada mas não tinha como eu fugir dali então eu entrei travadão botei na guarda e deu boa tá entendendo uma cognição então como psicólogo do esporte eu até postei stories emocionado lá quando o Dioguinho falou de mim aqui porque eu só tenho direito ao trabalho pela fé aí a gente faz tudo antes e não tem controle nenhum a gente só torce e quando dá certo a gente fala cara não tinha garantia nenhuma mesmo fazendo tudo certo porque a vida e o esporte é assim a gente não tem o que reclamar a gente só tem que agradecer e voltar mais forte mais rápido mais atento mais experiente fazer valer o esforço mas quando tudo dá certo é muito bom então uma cognição muda o nosso estado fisiológico e pode bloquear tudo que foi plantado se você não trabalha a mente eu não fazia então olhava para aquele cara não levei em conta que ele também aparentava medo que ele era gringo e eu sou do estado do rio respirando o jiu-jitsu que a gente tem que ter medo de mim na teoria era ele mas essa minha imperfeição o meu ponto cego isso bloqueou todo o meu treinamento por exemplo por acaso essa luta deu boa e foi vindo outra foi vindo outra naquele dia eu consegui não pode se lembrar naquele ano o Leandro Lowe fez a final do absoluto com o João Gabriel Rocha que luta ali o ginásio foi abaixo foi incrível mas fez sentido então ficar nervoso é natural a gente precisa desse combustível para a gente estar mais rápido mais forte mais atento só que em excesso o nosso estado fisiológico fica péssimo o estado de flow que é o estado de felicidade imagina um corpo assim pensa numa silhueta num corpo tipo aquele ali se fosse um corpo no estado de ansiedade para a fuga e a gente lesse ele com uma câmera de calor o corpo ia estar tudo azul frio se essa pessoa estivesse feliz grata confiante focada nela aquele corpo ia estar laranja radiante com energia com a pressão sanguínea ajustada com tudo rápido com seu feedback de visão você ia fazer a pegada e impor seu jogo você ia sair na frente uma cognição pode mudar isso por isso que a gente faz a visualização e eu misturo ela com diversas técnicas é quase que uma programação positiva para você sentir confiança na sua habilidade no seu trabalho no seu processo diante do desafio porque se a gente se compara Karina se eu lutar contra o cara contra o patrocínio contra quem ele já sei lá lutou treinou ganhou é 20 contra 1 eu já perdi antes de começar a luta então tem muito atleta hoje que fala ah eu vou estudar o meu adversário vai na Flow Grappin vai no Youtube você vai no Instagram na coletânea de melhores momentos dele para você ver lá um highlight e você está entendendo um currículo virtual e aí você por ser imperfeito se sentir menor um detalhe pode deixar tudo cinza pô quantas vezes no adulto na minha primeira luta brasileiro cai com campeão mundial e eu pô como te falei sou lá do interior lutando por lazer já teve vezes que eu ganhei por incrível que pareça e teve vezes que eu perdi em 10 segundos e voltei para casa 600km de novo triste é a vida mas depois que a gente pega o mental a gente fala cara se eu foco em mim se eu foco em uma estratégia se eu treinei tudo ajustei dieta técnica drill tudo mental visualizei eu só quero chegar lá e impor o meu jogo tem como sim desenvolver e é isso que eu faço e aí muitos atletas que não são as vezes conhecidos e tal dão feedback positivo do meu trabalho porque falam cara eu ganhei de um atleta que eu achei que eu ia perder na primeira luta porque a gente despersonalizou o adversário deixa o fulano lá a gente já sabe quem é o fulano vamos focar em você tem 70 dias até lá você vai participar então vamos fazer o melhor que a gente pode vamos focar em você impor o seu jogo vamos focar em você olhar pra você porque ali dentro é guarda se o cara te chama tu tem que passar se você chama você tem que finalizar o raspar dominar não tem segredo trocar jiu-jitsu agora se a gente for trocar vivência patrocínio experiência treino rotina não tem como cada um é único é possível e como você falou que você foi lutar com um atleta mexicano que deu uma intimidade esse trabalho o contrário também existe então se você está bem preparado existe um trabalho também pra você intimidar o seu oponente antes de você lutar com ele então talvez expressões corporais é um olhar a forma onde você vai posicionar sua cabeça isso existe esse trabalho assim de expressão que você também consegue mostrar pro seu adversário que você está pronto você não está com medo dele existe também isso? Existe isso na psicologia do esporte se chama alter ego eu vou te contar o que é isso e vou te perguntar um ou dois atletas que vem na sua mente o alter ego é uma forma pessoal sua que na verdade é uma forma que você se ativa que você se liga é um ritual pode ser um gesto pode ser alguma coisa que você faz por exemplo entrar no tatame antes do árbitro fazer o lute veio na sua mente algum atleta que demonstra esse alter ego pra se ativar e você acha que isso pode mostrar pro outro atleta que agora o negócio é de verdade veio alguém? veio, veio consegue falar dois? é, Nicolas Meregali e Leandro Loh quando o Loh entra, dá o pulo tapa na cara gira o tatame quer ver um outro que faz isso muito bem também? Fabrício quando ele bate o pé no chão Samuel Nagai quando faz lá aquele jogo de braço dele os irmãos Satoshi que tipo faziam um movimento também ali na verdade é sobre eles aquilo é algo pessoal que tá externado de forma pública eles não fazem com a intenção de intimidar o adversário mas se o adversário não tiver blindado focado no dele em trocar jiu-jitsu é intimidado sim mas não é essa a intenção então eu entendi o que você perguntou eu nunca atuei com a intenção de sim paralisar o adversário porque a gente foca no trabalho duro foca na pessoa mas tem todo o sentido da sua pergunta entendeu? todo o sentido mesmo mas quando você tá tão fechado com você o outro atleta já fica assim gelado tem um um vídeo do Cole Bryan né uma lenda do basquete que felizmente não está entre nós ele vai fazer ele tá marcando uma saída de bola na quadra e o atleta adversário tá com a bola na mão e vai soltar né vai tocar pra algum pra alguém no time dele esse atleta faz isso aqui com a bola na cara do Kobe uma maldadezinha assim de pertinho a bola não bateu no rosto dele por dois dedos e isso tá filmado assim de perto o Kobe não teve reflexo a gente tem um sistema de reflexo se a gente ir no nosso colega e você dá um tapa assim o arco reflexo ele faz o que? na hora o cérebro do Kobe tava em flow ele até compartilhava muita coisa sobre a mentalidade mas eu tô usando o cérebro de alguém que tava com hiperfoco ele tava tão focado no que? eu pego a bola pro meu time a gente domina ela marca mais pontos e ganha o jogo não interessa quem é esse cara eu só quero a bola então a maldade que o cara tentou fazer gelou o cara e o cara que fez isso ele riu ele ficou assim frustrado surpreso então até uso isso em alguns materiais internos e de vários outros atletas de várias modalidades esses momentos foram sacar isso é um cérebro de flow o Kobe tava fechado com ele com o objetivo dele eu domino a quadra eu placaio e eu ganho não interessa quem é o cara não tem inimizade não tem nada eu faço o meu eu foco nisso na minha linha de trabalho em fazer o nosso despersonaliza o cara não interessa não tem rixa vamos entrar e vamos fazer o nosso não tem conversa vamos impor o jogo vamos fazer ele correr atrás de lutar contra os nossos movimentos não é o fulano não se ele tá fazendo guarda eu tô lutando contra a guarda dele e no jiu-jitsu a gente sabe que quem chega e impõe o jogo muda tudo um segundo uma posição uma vantagem então no jiu-jitsu especificamente pra nossa modalidade eu foco nessa linha mas tem todo o sentido que você perguntou legal legal saber disso e também o Cássio qual seria a mentalidade ideal pra lidar com críticas ou também pra isso não é tão frequente no jiu-jitsu mas cada vez tá se tornando mais ainda que é o trash talk então um atleta que vai lutar com alguém que faz trash talk e que vai falar isso na coletiva de imprensa vai se posicionar nas redes sociais falando que teu jogo não é bom que vai te ofender assim entre aspas de alguma forma como lidar com essa pressão tá eu vou dar o meu posicionamento positivamente me expondo né e é assim que eu penso na época lá que o Gordon teve aquela luta com pena que o Gordon falou que tava tendo questão do estômago que não lutou o Vitor Freitas fez um contato perguntando o que eu pensava a respeito se eu poderia gravar um vídeo eu falei cara eu posso até gravar mas o meu vídeo ele vai ser técnico não tem por que falar de polêmica o que que acontece vamos pensar em confiança e autoestima e entender a realidade o que que o Thrust Talk é uma promoção ah então fulano falou isso ué de propósito gente precisa vender luta é audiência não tem que levar nada pro coração mas somos de carne e osso e se a pessoa não tiver alinhada com isso isso pode ir por mais profundo o Thrust Talk pode ir eu nunca vi brasileiro entrando em esfera de família de coisa pesada mas na América isso é comum a gente tem vários exemplos aí de chegar até nível de agressão quando assim não vamos só dar uma aquecida pra promover a luta não erraram a mão nós somos humanos imperfeitos então não pago pra ver porém Thrust Talk é pesado você acha mesmo que a pessoa consegue sustentar aquilo ali de boa sem afetar emocionalmente eu não acredito porque o nosso corpo né nossa mente ela somatiza no corpo a pessoa que faz ou a pessoa que leva o Thrust Talk os dois sim não tem como provar que aquilo no estômago do Gordon Wright tinha a ver com o Thrust Talk mas a literatura científica da saúde mental comprova que o corpo ele psicosomatiza muito na área do estômago mas não tem como provar eu só posso falar que uma das das formas da mente manifestar tensão briga conflito é no estômago através de úlceras de gastritis de várias coisas sabe então o que eu digo a respeito a gente tem que ter maturidade a gente tem que olhar aquilo ali como um show como um entretenimento eu sou a favor não eu sou a favor de trabalhar duro tem uma coisa que eu tento fazer o que que acontece no Jiu Jitsu nós somos um pequeno grande esporte porque a gente está crescendo muito mas comparado ao basquete ao futebol nós somos pequenos em termos de volume mas o nosso esporte ele cresce demais né eu desconheço algo mais humano com o Jiu Jitsu a gente luta com mesma idade faixa e peso e a gente pode bater não tem trauma não tem chute não tem soco não tem cotovelada a gente sabe que nós não fomos feitos para tomar trauma a gente entende que hoje a MMA tem proteção tem exame as lutas são em um período mais humanizado mas há um risco diante disso hoje o diferencial é muito mental o meu trabalho o meu propósito é fazer com que o diferencial volte a ser a técnica ué Carlos como assim hoje o diferencial ainda é mental eu vejo muito atleta que não consegue botar toda a técnica dele para jogo agora quando todo mundo estiver com a mente afiada aí tecnicamente nosso esporte vai explodir eu trabalho com atletas que se enfrentam na mesma categoria ué Carlos e como eles se sentem bem até brincam conversam no pódio conversam ali depois da luta como eu falei eu trabalho para a pessoa mas aí eles não se sentem desconfortáveis tipo pô ele está treinando o meu adversário também até hoje não sentiram porque eles entenderam porque eles veem como é feito o trabalho com eles é da vida o esportivo é completo é minha especialidade mas o robusto é para a vida as pessoas entendam o caso ele está trabalhando para mim não tem nada a ver com o outro você vai na raiz do problema na raiz então coisa familiar traumas da infância literalmente essa linha quando o atleta traz porque a gente começa em alta performance é aquele que se sente confortável sabe por exemplo no mundial agora preta adulto feminino eu acompanhava a Ingrid que também é um atleta incrível juntos recentemente eu pude após começar a trabalhar com ela a sequência que juntos nós tivemos grande slam budab me fugiu a memória agora se o grande slam rio mas enfim grande slam budab super luta desse último BJJ Stars foram cinco títulos importantes e no mundial ela estava na mesma categoria da Larissa Dias as duas não chegaram a se enfrentar perguntei para as duas como você se sente e uma das duas falou que sentia problema algum porque elas entenderam não cara se a gente entendeu tal tudo bem mas perguntei porque realmente não tem problema a minha luta é fazer com que todo atleta dê o show da técnica mas hoje quem não trabalha a mente cara está deixando de fortalecer um pilar porque o dia tem 24 horas a semana tem 7 dias o mês tem 30 se você não pode tirar duas horas para afiar algo que é cientificamente comprovado é que o Michael Phelps o Michael Jordan o Ayrton Senna qualquer lenda do esporte qualquer pessoa que desenvolve coisa extraordinária o Einstein fazia terapia Elon Musk qualquer pessoa que você pensar que fora da caixa está entendendo muitos vem pela dor qual que é a dor rapaz estou sentindo que eu estou perdendo para mim mesmo que é aí que é a dor do atleta senti que ele voltou para casa com jiu-jitsu com gás com força que ele não deixou tudo dentro da tâme quando a gente deixa tudo dentro da tâme é pô eu falei tá o Rio Sam esse ano impus meu jogo fiz tudo não deu nem para anotar a placa falei caraca meu irmão fui atropelado não deu nem para fazer amizade me senti assim falei não não tem condição não mas eu deixei tudo lá tentei de tudo mas não deu para arrumar nada saio como agora quando a gente treina para caramba e os olhos faz tudo chega lá não deu pô aí a gente fica frustrado é verdade Cássio como que a gente faz para identificar os coaches de internet e você você é contra você é a favor das pessoas que não tem uma formação acadêmica e que trabalham com esse coach que está cada vez mais na moda de Instagram de internet olha não vou dizer que eu sou contra não eu penso assim eu estou registrado no conselho federal e regional de psicologia se eu falei algo aqui e algum cliente se sentiu lesado ele pode me processar amanhã tendo todos os direitos dele porque eu sou um profissional que respalda ele para isso é um trabalho quadrado científico muita gente fala assim pô jiu-jitsu é terapia não jiu-jitsu é atividade terapêutica porque o jiu-jitsu ele é tão incrível que ele não cabe numa caixinha quadrada científica o jiu-jitsu é muito maior do que algo científico não tem como mensurar ele apesar de ter muita gente fazendo isso e vai ser incrível mas você está entendendo jiu-jitsu é atividade terapêutica isso não reduz ele isso coloca ele no outro nível terapia é algo científico quadrado porque é somente cada sessão é única é imprevisível imprevisível o que uma sessão pode desbloquear na vida de uma pessoa já pude prestigiar em sigilo pessoas que tentaram tirar a própria vida que temos a mesma ponte comum jiu-jitsu e está bem famílias foram reconstituídas questões de mutilação dependência química de crack cocaína e outras substâncias tudo isso dentro da comunidade no esporte é gigante como eu falei eu não trabalho só com atleta eu trabalho com qualquer pessoa que me contrate mas tem que ter um link com o jiu-jitsu porque essa é a ponte existe uma coisa na relação terapeuta e cliente eu chamo de cliente porque eu acho que a gente está no mesmo nível não fala o paciente não a gente está no mesmo nível e a pessoa descobre rapidinho que eu trabalho para ela então se ela não não quer falar graças a Deus nunca aconteceu isso quem está perdendo é ela e eu tenho que respeitar isso é ela quem manda eu sou a ferramenta afiada para servir ela então eu não sou contra a coach eu não sou condenado por exemplo se eu precisar fazer uma cirurgia e eu entendo que a medicina domina uma área tem já literaturas aquilo é comprovado que aquela cirurgia segura eu vou no médico que é registrado que eu posso eu penso assim cada um tem um discernimento faz o que quer agora eu vejo que se alguém está desenvolvendo um trabalho está tendo pessoas ele fazendo com certeza essa pessoa está fazendo muito bem a gente tem que saber ler carina o que faz bem o que é de verdade o que é bem feito como eu falei lá naquele post que vocês colocaram lá quem vocês gostariam de convidar eu até me emocionei quando eu vi aquele comentário a senhora Débora mãe do Mikael foi lá e postou eu falei assim cara que peso tem isso eu falei cara a mãe de um dos maiores atletas do mundo recomendando o seu trabalho caraca cara eu falei assim eu falei que foi a minha esposa eu falei caramba não tem palavra eu falei cara isso é muito pesado então me motiva acordar cedo estudar trazer o melhor me afiar me organizar estar saudável depois que eu comecei a atender essa galera eu tive os meus melhores resultados em competição ano passado eu tava top 5 em duas categorias de peso na faixa preta na CBJJ coisa que eu nunca tinha alcançado antes e eu não sou atleta contagia mas Cássio como assim contagia porque você aprende na adversidade a seguir a não desesperar a entender que tudo passa então não é o cara ganhar a medalha não isso que contagia é ver nos bastidores a superação dessa galera porque ó Karina é muito obstáculo que ninguém sabe que essa galera supera antes de serem campeões nos tatames eles são campeões peso e absoluto da vida quando eu fui lá em Manaus eu participei de todos os treinos não sei nem como eu sobrevivi o Mel perguntou assim Cássio você treina eu falei treina pô eu fui embrulhado pelas crianças galera deu 4 treinos no dia no final do dia conversando com o Mel que chegou um aluno mestre enquanto o pessoal tá limpando ali eu posso fazer a minha parte treinar mais meia hora de posição eu falei mestre você tá de sacanagem você até conhece o fera que fez isso o Aleilson ó claro com certeza pô ali eu falei diferente eu nunca vi aquilo na minha vida depois de um dia que eu já tinha trabalhado duro o trabalho depois do trabalho meia horinha de posição no flow eu falei assim o Aleilson sai lá de Manaus o que acontece campeão brasileiro aí você fala pô trabalho duro e honesto nunca mente e não só isso assim ele me chamou muita atenção porque é criança com mentalidade assim de adulto pelo menos eu fiz uma entrevista com ele acho que tem alguns atletas assim que a gente pode mencionar então a Aleilson Ricardo eles tem assim outro entendimento parece que eles já são maduros o suficiente assim de colocar expressar o que eles sentem a carreira deles então eles deram um show assim muito adulto que eu entrevisto em campeonato então achei bem legal o Ricardo você diz o Yoshito quando no brasileiro ele fez aquela entrevista que ele falou que a competição é 80% mental e tal foi ali que eu conheci o professor Amaral porque eu lembro que você fez um vídeo né isso teve muito comentário negativo na na postagem dele sendo que aquele conteúdo foi incrível porque quem comentou de forma negativa não entendeu o que ele estava falando que foi a mesma coisa que eu falei ele disse que a competição é mental porque antes da competição ele fez o trabalho físico técnico estratégico e também mental mental ali na hora foi dele se organizar tá grato tá feliz e desenvolver sim e que jiu-jitsu hein pô esse ano fez a mesma coisa deu show de novo armeloquezinho ali e nesse ano acho que foi 2022 né que eu tinha que foi o da entrevista o do ano anterior ele tinha perdido então a entrevista o que que ele tava falando ali que o que que ele fez de diferente de um ano que ele perdeu pra um ano que ele ganhou então ele falou eu acordo cinco da manhã eu faço acho que cinco treinos por dia ele ia trabalha muito vai pra escola então ele quis dizer o que ele trabalhou ele aumentou o trabalho dele né e aí trabalhou também a parte mental então ou seja ele tá preparado ali pra aquele dia mas se o mental não tiver com ele não tem como eu que não pratico jiu-jitsu pra competição chegar no dia e conseguir performar né então eu acho que que é isso que ele quis dizer ele já tinha feito o trabalho todo mas se o mental dele não tivesse com ele naquele dia poderia ir por água baixa tudo que ele fez de treino né literalmente aí eu te pergunto será mesmo que é frescura que é luxo que é necessidade ou que é mais caro tá de fora sabe quando eu digo mais caro não é relacionado ao preço é relacionado a sobre também trabalhar porque é um trabalho é uma atividade que você faz você organiza se empenha se dedica na sessão não é só sentar lá não o cérebro ele entra no engajamento durante a sessão a pessoa caramba eu tô falando demais a pessoa falou 40 minutos sem ver a técnica é pra isso e aí eu devolvo ela pra ela mesma voltando um pouquinho né naquilo que você falou atrás sobre a história de vida se é alguma coisa da infância da adolescência um bloqueio eu tenho um quadro lá no meu consultório que foi pintado por um samurai alguns séculos atrás que é assim é tipo um sábio um velho segurando o espelho e o espelho é o símbolo da psicologia pra um samurai e eu falo mostra pra todo cliente o que a gente faz é isso e tem um quadro do lado que é da construção de espada samurai né katana eu quero falar sobre essas duas coisas que tem tudo a ver com o que acontece aqui com o trabalho e com o jiu-jitsu o símbolo da psicologia é o espelho porque quando Karina você me conta a sua história eu, você e todo mundo as dificuldades que nós passamos na nossa vida pra que a gente possa seguir a nossa mente meio que a mente meio que encapsula ela cria umas umas bolhas de proteção em volta desses traumas pra quê? pra que a gente siga pra que a gente não fique remoendo aquilo mas é uma energia guardada é um desbloqueio sabe? quando você me conta a sua história e eu devolvo a sua história pra você à luz da técnica do respeito do sigilo ético profissional você recebendo a sua história de mim analisado por uma técnica devolvida de forma estratégica essa história fura essa bolha do trauma e você consegue ver o quão forte você é o quanto você se superou o quanto de adversidade cara você passou por cima você vê caramba eu tava lá eu nem vi como eu cheguei aqui mas que bom que eu cheguei aqui e olha só que futuro bonito para o qual eu tô indo independente de coisa na adversidade eu me superei na derrota eu me reinventei quando eu perdi aquilo na verdade teve também ganhos só que isso é sobre ser humano e se você não tem coragem para se ouvir para se vencer porque poxa acho que antes da gente pensar no adversário na outra pessoa a gente tem que buscar vencer a gente mesmo hoje eu me considero o meu pior adversário então é como se fosse esse óculos se eu tiro ele e eu coloco uma lente disfuncional para ver a vida naquele atleta lá eu botei no mexicano a lente da baixa estima e eu olhei para ele e ali eu acabei com a minha performance porque eu já joguei para o campo da sorte porque eu não saí da luta inteira estava tremendo então é um ato de coragem e todo ser humano precisa porque todos nós temos isso dentro da gente vale muito a pena se cuidar qual você acha que é o maior desafio para trabalhar com um atleta de alto rendimento na parte mental olha só eu vou falar primeiro do meu maior desafio pessoal todos os atletas de alta performance são seres humanos que fazem coisas incríveis tem personalidade forte eles não tem tempo a perder eles são diretos eles sabem muito bem o que faz bem o que faz mal para eles então eu tive que ser muito direto trabalho muito a minha confiança e minha autoestima porque eu sei o que sustenta o meu trabalho é uma técnica científica e o que está por trás dele é o pensar carreira para a pessoa tipo assim eu estou pensando hoje daqui a 5, 10, 15, 20 anos então eu estou pensando no bem-estar isso me respalda para mim ser direto você está errando no sono você não quer pagar o preço disso e eu não estou só te acusando eu vou te entregar os recursos para a gente melhorar essa relação com a tela porque acontece isso, isso e isso segundo a neurociência e cara as 23 horas do dia que você se dedicou estão sendo perdidos aqui eu não vou deixar isso acontecer se depender de mim e aí a gente sai na porrada positivamente e a justa ele fala Cássio caramba cara obrigado é nessa trincheira invisível pô o meu técnico falou isso aqui comigo isso aqui me afetou não calma aí vamos repensar isso sem passar a mão na cabeça dele mas também sem jogar todo o seu trabalho por água abaixo calma aconteceu isso aqui no meu relacionamento na minha família calma vamos analisar direitinho vamos ver se tem um trauma que você está usando para ler essa situação calma vamos ajustar foi uma coisa que o Diogo falou o momento mais icônico e ele até já falou sobre isso em outro podcast me permitiu foi quando Diogo e Fabrício naquele ano o Diogo passou não quero falar só quero dizer o seguinte ele carregou um peso muito grande ali no outro dia a gente ficou horas ali na madrugada não era a minha intenção a minha intenção era que ele dormisse mas não deu porque os dois são fechamento incondicional um é o feedback do outro criado junto comendo junto na dificuldade na boa na ruim incondicionalmente e isso é tão verdade que eles só seguiam o rumo natural estão incondicionalmente eu considero que os dois foram campeões juntos da divisão foi um trabalho conjunto só tinha como ter um mas pesado e se o Fabrício passa ele ia carregar o mesmo peso se não mais porque ele é um camarada muito humano e os dois eles são irmandade então foi uma coisa neutra quem passasse ia carregar aquele peso e aí como psicólogo eu pude fazer uma intervenção bem atípica ali porque foi na madrugada bastidores de IBDJ Stars ali na hora 5 minutos antes do cara entrar ligação de vídeo a gente faz aquele último ajuste já pude viver sim várias coisas inesperadas então eu meio que fico de plantão é um dos benefícios de estar atendendo de forma organizada que eu disponibilizo isso tudo ajuda esses atletas a permanecerem comigo eu sempre caminho com eles carinho como se fosse a última vez porque eles tem que ser egoístas em que sentido eu tenho espaço curto de tempo para fazer minha carreira eu não posso ficar com aquilo que não vai me levar para onde eu tenho que ir tem que ser profissional no dia que eu não for útil eu peço a primeira coisa que eu falo no dia que você achar que eu não estou somando não perde tempo aqui não porque eu torço por você até aqui eu pude ajudar se eu não for útil o meu legado é que você procura o que for útil graças a Deus todo mundo está permanecendo eu não sabia que ia ser assim por isso que eu caio para dentro e com muita gratidão e responsabilidade um cara que eu gosto muito de trabalhar junto é o Gutenberg porque ele deixa muito claro o lado mental não do meu trabalho sobre isso não é porque ele já veio pronto ele já chegou aqui enxergando o mental e legal que o mestre Júlio veio aqui e falou da importância do psicólogo esportivo e naquele momento que o mestre Júlio falou já fazia acompanhamento do Gutenberg eu falei caramba o Júlio que acompanha o Gutenberg o atleta está alinhado com a visão técnica do head coach do time então isso tudo é muito legal eu vejo isso como bênção sabe a liderança tem uma visão e os atletas estão alinhados qual o maior potencial que você vê do Gutenberg é até difícil falar eu vejo ali uma superação incrível né a questão da história de vida cara ele é um cara que valoriza muito a origem dele é um cara muito autêntico nunca eu nunca tive um reagendamento com ele e é um cara que tem uma rotina assim treina muito trabalha duro todo dia fácil de mexer é difícil assim eu não vejo na verdade na adversidade tá sorrindo pô mas tá rolando isso Cássio vamos pra cima cara é isso isso vai contagiando e muito alto astral muito positivo uma pessoa muito positivamente espiritualizada uma pessoa com a fé muito forte e eu vejo que isso é um diferencial a circunstância ele não deixa muita circunstância abalar não ele cai pra dentro mesmo ele tem propósito tem propósito isso faz diferença total você falou assim nunca tive um reagendamento como assim reagendamento Cássio aconteceu uma coisa aqui eu vou precisar desmarcar quando aconteceu alguma coisa ele precisou desmarcar ele não desmarcou não ele deu um jeito sendo que eu já dou toda a flexibilidade que eu segui disse a galera ó Cássio precisei reagendar eu já falo cara não perde nem tempo porque se você não tá aqui é óbvio que você não pode eu tenho um plano B qual que é o meu plano B eu tenho uma pilha de livro de artigo pra traduzir pra estudar eu já deixo aqui de propósito porque a vida é dinâmica igual vai ter dia que eu vou precisar reagendar esse cara não reagindo não porque ele fala cara isso aqui é muito importante eu falo assim caramba cara ele coloca como prioridade ali ele sabe a importância né que tem obviamente não é só com mental ele faz com a preparação física ele faz com tudo isso é ele é um cara de excelência pessoa assim que dá gosto tá junto sabe não e ele é uma pessoa também excelente mesmo a vibe dele contagia assim a pessoa dele não só como atleta mas né a postura dele então bem legal bem legal eu queria te perguntar né como que o atleta tem que fazer no caso quando tem muitas vozes falando pra ele não vai por essa porta não você tem que ir por aqui então as vezes ele tá querendo uma coisa o professor quer outra a mãe em casa quer que ele faça outra então eu vejo que isso é um dilema na vida de atletas né então é muitas pessoas tentando dar o conselho como que ele vai fazer pra ele se entrar e não é esse caminho que eu tenho é essa pessoa que eu tenho que escutar é difícil né confiança e autoestima é nessa brecha que eu trabalho eu ajudo a pessoa a estar bem e ajudo ela a ser ela mesma Cássio como assim você quer ver uma coisa que é pesada mas que é meu cotidiano todo dia então eu falo com muita normalidade tanto na humanidade mas especialmente no jiu-jitsu uma coisa chamada dependência e codependência emocional o que que significa isso alguém que tem uma faixa preta na cintura alguém que é líder ele é também de carne e osso ele pode falhar a relação que as vezes vira mais uma paternidade do que uma relação profissional existem várias formas de nós errarmos a mão pra mais em relações e desenvolver links emocionais pesados que não podem ser correspondidos isso gera um caos coisas invisíveis dores internas mentais emocionais dores assim imensuráveis e quando a gente vai fortalecendo a pessoa na confiança na autoestima dela ela olha e fala pô é meu líder é tal mas a responsabilidade de decisão de tudo tem que ser minha e se essa pessoa nós temos uma relação saudável ela sabe que eu vou ouvir ela vou levar em conta eu vou adotar o meu posicionamento eu vou respeitar ela ela vai me respeitar a coisa vai ficar mais funcional mas quando você toma uma decisão autêntica você se lança mais porque decidir arriscar a gente não tem bola de cristal pra saber como que vai ser e a gente tem que escolher quando você escolhe de verdade é diferente o seu engajamento tô com uma lesão com desconforto tô inscrito no mundial meu fisioterapeuta falou pra mim não ir e tal mas dentro no fundo da minha alma meu treinador falou pra não ir mas no fundo da minha alma eu quero e eu vou e eu preparo a minha mente eu acesso o estado de flow e aí o meu cérebro nem botou dor nada tudo desenvolveu o fluxo sanguíneo foi tão sinistro lá no meu ligamento porque o cérebro é capaz de fazer isso que não machucou e eu cheguei lá talvez em terceiro ou segundo lugar você acha que é isso que acontece por exemplo com o Paulo e o João Mial ali é até difícil falar que é fora da curva eu acho que ali é um mix de tudo de trabalho duro de mentalidade saudável e eles gostam muito do jiu-jitsu paixão, conexão e propósito é literalmente isso BGG Stars eu falei daquela sequência de movimentos na luta contra o Felipe Endrio cara, o que foi aquilo naquela condição adversa o que alguém orientaria o Micael a lutar ou não lutar não lutar e ele fez o que? lutou e o que ele empreendeu lá pra gente poder assistir aquele show uma coisa extraordinária com certeza é sobre isso mas a decisão foi de quem? o Mel que contou não sei se foi aqui não sei se foi em outro episódio mas ele falou cara eu falei pra ele não lutar ele falou eu vou lutar vou adaptar e vou fazer isso foi lá e fez por que que não pegou? porque o Felipe Endrio também é outro cara lendário um atleta incrível fora da curva mas deram um show é sobre isso ali eu falei cara e aí particularmente aquela periodização psicológica esportiva que eu vivi com ele no acompanhamento foi única e ali como profissional eu pude ter um salto na minha prática específica então tem semana que eu passo 15 horas com esses que a gente sabe que eu atendo e com outros você chegou a falar com o Mika entre as lutas? não entre as lutas não nunca falei com ele entre lutas com o Diogo por exemplo eu falo literalmente entre lutas se for um grande que tem 5 lutas a gente troca ideia entre as 5 sabe? com ele não como eu te falei cada um é único eu obviamente deixo as portas abertas mas isso é particular dele não ele liga ali um está pago está feito seja feita a vontade de Deus eu vou lá colher ele tem lá na bio dele colocar Deus em primeiro lugar isso é público dele ele é assim mesmo trabalhar se for da vontade de Deus a gente vai levar então ele vai com sorriso com aquela simplicidade dele fora do comum e faz isso aí que a gente está acostumado a ver é Cássio é um assunto assim delicado né eu sei que você não pode abrir muito mas assim como você acha que foi trabalhado né até onde você pode abrir esse período que o Mika ficou afastado das competições né por conta da ousada e foi e ainda está né num processo ali de briga né de discussão com a federação com então eu eu vejo que isso impactou muito né na vida dele no do pai dele então foi muito difícil lidar lidar com essa situação toda porque ele é um menino né que vem despontando tudo então fez diversas lutas ele é o ídolo nacional assim quem ele muitas pessoas que não fazem jiu-jitsu acompanham o Mika então imagino que foi um impacto muito grande lidar com com isso toda essa situação é muita exposição muitas vozes muitas lentes eu pude conhecer o Mel que no secreto aquele se o meu trabalho deu certo foi por conta daquele cara ele me deu uma visão no dia que ele me conheceu o que que eu tenho pra acrescentar a ele você tá entendendo um cara que não quer nada meu e que me ajudou então as pessoas eu vi que naquele momento de boom muita crítica muita coisa mas eles tem uma visão da situação eles tem as evidências eles tem as provas e a nossa mentalidade eu falo isso aqui porque eu tenho que falar a verdade não tô quebrando o sigilo a gente nunca tocou nesse assunto não é sobre tá bem tá seguindo momento nenhum ele parou não não mudou nada isso é que é impressionante e ele atingiu um nível de reconhecimento de trabalho que eu não vejo mais sendo sobre vitória ou derrota quem é que não quer ver ele se apresentando a postura dele já foi diferente na adversidade lá atrás quando ele estourou que ele pegou o braço lá do faixa preta e ele não pegou pra luxar pra machucar o adversário foi resistindo e é o que naturalmente acontece quando você se expõe a uma pressão na articulação há tanto tempo qual foi a postura que o Mikael teve ele não comemorou se preocupou foi ali que as pessoas viram porque aquela questão de ah um faixa azul desafiando faixa preta aquilo ali fugiu do controle deles é óbvio que eles não fizeram ou lançaram nenhum desafio alguém lá colocou aquilo ali no jogo essa história aconteceu eles mantiveram mostraram quem eles são gente que trabalha duro de verdade forma honesta constante inteligente faz o melhor que pode com os recursos que tem na mão então tomou uma proporção muito grande a minha visão de dentro de time é essa cara só seguimos o planejamento o foco e ele tá de volta sabe então é eu lembro uma coisa assim que realmente só eu e eles sabem sabe e engraçado que isso é verdade cara a gente não falou sobre isso não porque é um profissional do jiu-jitsu tá saudável olha onde eles estavam olha quantas vidas o projeto de Manaus transforma o projeto de Jundiaí transforma a história deles transforma quantas pessoas conseguem patrocínio e apoio através do destaque do Mica tem muita coisa boa e eu acredito que eles olham pra essas coisas boas que pouquíssima gente sabe eu falei quando eu fui lá no Pura Connection eu tava lá nos últimos 15 dias do ADCC não tinha ninguém lá documentando aquilo eles treinaram entre eles com os recursos que eles tinham fizeram o melhor não é falando que faltou porque não faltou olha o resultado mas eu digo assim não teve facilidade eu não vi ninguém ter nenhuma história triste eu vi uma união e eles em Manaus né ninguém estava documentando aquilo tem duas entrevistas que eu nunca soltei do Micael e do Diogo pré-ADCC e eu filmei algumas coisas o tatame ficava encharcado e era de suor de verdade a gente vinha correndo polava de ponta registrei várias coisas que eu ainda não soltei nem sei se eu vou soltar mas eu digo assim não tinha ninguém documentando tinha que ter documentado aquilo porque as pessoas não tem noção do que que eles fizeram no nível assim de cara de humildade de foco de fé o trabalho que a gente fez eu comecei a trabalhar seis meses antes com eles pela fé que garantia a gente tinha que ia dar certo que garantia a gente tinha que eles iam passar da primeira luta sempre foi sempre será assim então a gente faz o nosso melhor então essa questão essa é a minha visão pessoal cara eu não eu filtro muito o que eu leio então eu não ouvi nada de trash talk eu não acompanho nada disso existe um botão nas redes sociais silenciar eu sigo dez páginas sigo vocês por exemplo porque é um conteúdo de vida eu filtro muito eu também crio conteúdo então eu seleciono as vozes que eu ouço então eu olhei para aquela situação como cara envolve várias questões políticas e várias outras coisas que nem me cabem eu nem perco o tempo eu só foco em trabalhar e eu acho que o trabalho do Bica ele é inquestionável inquestionável quem é de verdade sabe qualquer pessoa não tem o que falar é atípico você não vai você não não tem documentado em vídeo performance como a dele não tem e tem 19 anos e agora ele está fazendo o que de novo reescrevendo o caminho sendo 100% monitorado alguém tem coragem de duvidar que ele não vai fazer a mesma coisa e aí e aí os haters os argumentos todos foi feito mas ele vai provar é óbvio nada mudou então a mentalidade ali já veio pronta Karina eu só faço a manutenção diária essa é a verdade no trabalho com o Bica foi irado irado ele tem uma família muito forte tem uma base forte tem base sólida isso faz diferença e reflete mesmo né a gente consegue ver tanto da postura dele o jeito dele falar com as pessoas de lidar com a diversidade você vê que ele é bem resiliente tanto dos períodos ruins quanto dos bons então é um grande exemplo né pra nova geração que tá vindo pra essa também e ele deixa a dica lá pra todo mundo ver qual é o nosso currículo da vida hoje a bio do instagram vai lá e leia a primeira frase dele coloca Deus na frente isso é nítido então eu nem entro nesses detalhes porque é ele é a relação dele com Deus é um dos atletas que eu mais utilizo o pilar da fé porque a fé transcende tudo eu trabalho com a teoria cognitivo comportamental porque ela leva em conta a dimensão espiritual do homem que é reconhecida pela organização mundial da saúde que reconhece o ser humano agora como um ser bio de biológico psico de psico sócio de social espiritual não é sobre a religião x y z deus é sobre o nosso cérebro ter glândulas e áreas que são ativadas e que produzem as substâncias mais nobres quando nós experimentamos as coisas transcendentais da fé no caso o Mica deixa claro a fé dele em Deus em Jesus Cristo e eu vejo na prática e todo mundo porque isso está informado aqui é o Cássio Fon falando está na bio dele você lá coloque Deus em primeiro lugar e olha a história dele fato boa eu vou ver as nossas caixinhas aqui de perguntas tem bastante o pessoal aproveitou para mandar Patrick Machado prazer prazer trabalhar com você irmão fala pra gente um pouco sobre o que fazer para competir em alto rendimento trabalhar a mente tanto quanto trabalha o corpo é só isso trabalhar de forma completa posso tirar a palavra mental tem que ter muito cuidado para não parecer como eu falei que eu estou puxando sardinha mas como eu falei eu venho de uma história péssima 10 anos só batendo na trave até a minha história mudou a dos meus clientes eu não preciso nem falar então é comprovado esquece não é o Cássio olha só os fatos os números olha as provas científicas nós somos corpo e mente é isso tem que trabalhar as duas áreas lado a lado e os números não mentem né não verdade a Gonçalves ele tem dimensão do impacto que está proporcionando a toda a comunidade do Jigitsu se você tem se for o Anderson da Haki né aqui do Rio que é professor da imagino que é da Cláudia a gente também acompanha o professor Anderson a Cláudia ela é da Haki que são além de serem atletas incríveis são criadores de conteúdos fora da curva cara os conteúdos fazem a gente sorrir muito e eu achei assim eu só estou tentando Karina devolver um pouquinho do que o Jiu Jitsu e a Psicologia fizeram por mim porque hoje eu vivo dessas duas coisas e pô meu filho vai nascer semana que vem eu tenho uma família eu tenho um suporte invisível por trás e eu tenho a oportunidade de ter tido a minha vida transformada e todas as dores e coisas duras que eu passei na minha vida esses remédios me ajudaram a superar e eu poder fazer isso pelos outros a minha faculdade na verdade foi essa passei por muita coisa difícil Jiu Jitsu e Psicologia me ajudaram a superar e agora eu só devolvo isso eu pude ter o privilégio de renascer isso é importante né porque a gente todo mundo vai ter um desafio na vida então seja a pessoa rica pobre bem fisicamente ruim de saúde e eu vejo assim que a gente não pode mensurar o tamanho né porque como eu tenho uma vida diferente da sua às vezes um problema que você vai achar que é pequeno pra mim é grande né mas como como que a gente faz isso pra eu conseguir fazer aquele problema ali me tornar resiliente e não me deixar afundar com aquilo porque existem essas duas pessoas né sim tem uma que naturalmente não sei né se existe uma explicação mas naturalmente parece que ela vê ali o copo meio cheio e a outra naturalmente vê o meio vazio pô o meu trabalho é ajudar a pessoa a ver o copo cheio e tem muita gente de copo que tá aqui ó mas ela tá olhando só pra isso aqui esse sou eu diariamente todos nós na verdade isso é legal a beleza da vida quando a gente fala opa isso aqui tá vazio mas caraca é sobre isso que eu falei e no dia que eu fiz uma excelente preparação inclusive mental e não deu lembra traz a memória aquilo que te dá a esperança do dia que deu bola pra frente vamos ver o que a gente pode melhorar chegar mais rápido mais forte mais atento a psicologia ela nasceu no momento pós segunda guerra que foi um momento ímpar pra humanidade imagina a pessoa lá daquela época as pessoas que pô peraí alguns pais estão brigando e simplesmente pode ter bomba atômica várias coisas e tudo acabar de repente por conta dessas pessoas que eu nunca vi na minha vida sim a gente nunca vivia um período assim na humanidade nosso cérebro não foi feito pra viver essa ameaça a psicologia surgiu nesse momento pós segunda guerra como um remédio necessário pra humanidade que entrou em colapso muita gente ficou prostrada por que? perderam bens pessoas a vida saúde cidades foram destruídas não tem nem que entrar em detalhe que a gente sabe esse período obscuro a psicologia surgiu como remédio diante da dor o que a gente tenta fazer é transformar a dor em vida a teoria do flow que é um instrumento que foi criado por um psicólogo que viveu a sua infância nesse período pós guerra ele enxergou Carina pessoas que ficaram prostradas e enxergou pessoas que se levantaram e ele não entendia peraí essa pessoa perdeu tudo e essa aqui perdeu dois tudos mas ela se levantou tá ajudando essa que tá caída e tá reconstruindo a sociedade dela o que que tá por trás disso? esse cara começou a observar que essa pessoa que se levantou tinha na sua vida uma atividade que ela experimentava e que ela tinha profunda paixão, conexão e propósito e que muitas das vezes essa atividade não tinha relação nenhuma com o dinheiro o cara jogava um xadrez e quando ele jogava um xadrez ele não pensava no boleto no problema no que ele passou no passado no futuro ele tava ali ele era a jogada e quando ele fazia isso ele se sentia bem sentia prazer experimentar a vida a mente dele criava boas coisas ele tinha esperança ele seguia com saúde o cara compõe uma música uma poesia tocava um instrumento pintava uma tela e botava pra fora isso não é o jiu-jitsu a gente não tem profunda paixão conexão e propósito em experimentar a vida ali dentro do kimono na resenha pós treino na melhora da saúde em botar o estresse pra fora em dar aquela suada com certeza é nessa linha e nesses recursos que a gente trabalha e essa teoria do flow foi um estudo muito extenso carinho que as pessoas até identificaram que em entrevistas foram aplicadas em mais de 90 países durante anos dinheiro não traz felicidade depois que você tem acesso ao mínimo ao mínimo a felicidade está condicionada a forma que você experimenta a vida o trabalho a sua rotina a sua forma de olhar o mundo então dito isso que você perguntou a gente não tem jeito na adversidade a gente só tem duas escolhas ou às vezes nem escolha a gente tem a gente tem que tirar uma boa lição disso se a vida der um limão pra gente cara a gente tem que fazer uma limonada é o que dá pra fazer vale a pena legal isso que você falou do jiu-jitsu é verdade porque eu percebo assim às vezes estou fazendo musculação ocorrendo eu consigo ficar ali pensando em outras coisas assistindo um vídeo enquanto eu estou na esteira alguma coisa assim mas no jiu-jitsu isso é quase impossível de fazer então você está ali você está passando um sufoco ou você está colocando uma posição sua você não está pensando sei lá no boleto que você tem que pagar na pessoa que te colocou um hater ali literalmente você está pensando no momento presente de você escapar daquela situação então esse seria o ideal pra gente fazer na nossa vida né pensar no real no agora no presente lembra que você perguntou se tem alguma coisa que as pessoas podem fazer de forma gratuita que traga isso pra elas quando a gente está ali rolando é estimul resposta a gente está brincando de tentar impor pressões torções e alavancas no nosso colega a gente está tentando atacar a articulação e estrangular certo isso ativa o nosso instinto de sobrevivência se alguém monta na gente a gente tenta instintivamente tirar uma situação que deixa a gente alerta por isso que não temos tempo de pensar em nada mas isso é só na hora do rola então na hora do rola devido ao instinto de sobrevivência é muito fácil desligar isso mas e quando você vai pra casa e no trabalho e no trânsito e na cama quando você bota a cabeça no travesseiro quem tiver em casa vai lá procura o livro Mindfulness Atenção Plena bom, bonito e barato 100% baseado em evidências científicas eu indico ele direto no Instagram um livro que vem Jacó Meditações vai mudar a sua vida todo mundo pode ter acesso isso que o Jiu Jitsu faz é a atenção plena forçada devido a tudo isso que a gente falou a gente está tentando estrangular ou ser estrangulado a gente não tem tempo de pensar em nada mas quando a batalha interna está pesada e a gente vai dormir a gente não para de ter pensamento negativo e prever cenários futuros, catástrofes quando estamos no dia mau a gente consegue resetamente através de meditações da atenção plena da respiração reconectar corpo e mente o Jiu Jitsu ajuda é muito bom só que ninguém consegue rolar mais de meia hora então o Jiu Jitsu tem 23 horas e meia dá mais certo? então só para fechar essa dica é divisora de águas é, então a gente acabou de responder também uma pergunta né que é do do Mediciacham ele tinha mandado qual a sua opinião sobre meditação então tem tudo a ver né sim, a ciência já comprovou existe algum gatilho mental para manter sempre a motivação alta nos treinos? esse foi o Vitor Cavalcante bom você ser grato né cada dia é único e se eu olhar ali para você aqui na agora sabe são 15h44 em algum momento eu vou sair daqui e vou falar caramba cara será que eu estou cansado de verdade porque eu vim de longe de ônibus e tomei virado claro que não agradecer falar cara olha que benção que foi estar aqui então a energia já vem na hora motivação dopamina é química tem como você viver uma vida que essa substância não tem dentro de você o que que queima dopamina excesso de rede social Karina demandas clínicas da vida e do atleta o que que mais tira a performance das pessoas hoje o que que mais causa transtorno mental relacionamento ruim com a tecnologia excessivo é isso isso tá queimando toda a química boa do nosso corpo aí falta motivação não só pra treinar jiu-jitsu pra levantar da cama pra fazer sua higiene pessoal pra se cuidar pra comer pra ser feliz então você tem que viver uma vida primeiro pra você ter esse estoque de química em você pra estar saudável e depois é a gratidão falar pô cara esse dia é único cara eu tô bem se eu tenho saúde eu tenho tudo o resto eu corro atrás muito bom é o caso oleote caramba esses nomes assim é não é nome né na verdade é o o login né da pessoa ali o arroba o que ele acha sobre iniciantes faixa brancas que querem buscar um psicólogo esportivo é o que você falou né pra todo mundo hoje eu atendo 5 atendo faixa branca que é brasileiro todo brasileiro eu tô aprendendo o inglês a mandar um the books on the table mas esses 5 são brasileiros um tá no japão faixa branca master 2 até numa faixa branca master 4 que alguém se inscreveu foi campeã brasileira agora e outros 3 são empresários pais de família então é pra todo mundo é pra vida se você tiver bem fora do tatame você vai avançar rápido no jiu-jitsu de repente você tá na faixa azul e vai superar ela não vai parar é Gude Costa mandou mestre como lidar com o ego no treino com o ego no treino soltinho é uma lenda urbana soltinho ah esse aqui fala vamos soltinho no final do treino me amassa furado soltinho não existe mas o jiu-jitsu fragmenta o nosso ego direto o cliente vem falar Cássio faixa preta casca grossa pra aquele professor antigo rapaz meu aluno me pegou eu falo professor morre entre nós aqui rapaz tenho faixa branca casca lá rapaz demolha me pegou e agora a gente riu um pro outro ali carinho eu saio na porrada todo dia eu ensino tudo que eu sei se meu aluno não me pegar tem um negócio errado e me pegou contra a minha vontade o que eu vou falar acontece eu treino todo dia e eu vou querer pegar 10 vezes agora a realidade eu tenho vergonha nenhuma de falar isso que eu treino não me expõe a gente vai vir um dia pra cá vou visitar umas 4 5 cadenas de amigo eu vou ser atropelado e vou trocar chumbo também é isso não existe ego é sobre pô não vale a pena ego a gente tem que fragmentar ele é importante pra você pô assim eu fui finalizado mas eu não deixei aí eu admito eu não deixei pô me pegou mérito do cara esse cara vai me forçar a ser melhor agora eu fazer corpo mole tal o cara me pegar ficar triste aí não mérito do cara vamos colocar que foi ele então ego é bom até onde ele for saudável se você ficar remoendo levando o treino pra casa ficar comentando o treino aí já é furado a gente precisa ser um equilibrado André Cruz como ser um bom psicólogo e ajudar a comunidade do jiu-jitsu sou aluno de psicologia e FA FA o que? é FA fala faixa azul talvez deve ser faixa azul é verdade tem que amar o que faz tem que amar mesmo se pensar respirar jiu-jitsu vai dar certo Lucas Martins por que você acha que atletas e coaches em grande parte não trabalham apartementar? porque é novo nosso esporte é novo então o primeiro momento dele é ênfase física técnica estratégica preparação física específica para o jiu-jitsu até dois anos atrás não tinha o divisor de águas no campeonato era o cara que chegava condicionado com o preparador físico que preparava ele para as valências do jiu-jitsu saia na frente agora todo mundo tem melhor da técnica está na internet está nos cursos agora tem vários preparadores físicos especialistas nivelou o diferencial mental daqui a pouco o mental também vai estar padrão aí o que volta seu diferencial? a técnica e aí quando todo mundo se nivelar tecnicamente o que volta seu diferencial? o físico a rotina os hábitos e aí quem não tem um trabalho integral não está no jogo integral que eu digo completo físico, técnico, estratégico corpo e mente hoje você pode trabalhar só um pilar ao outro e está no jogo mas esses dias estão contados é assim com todas as modalidades só que o nosso é novo está crescendo muito isso está acelerando é o legal assim também que ele perguntou né do Lucas ele falou porque que atletas e coaches então quer dizer o que? não é só para atleta é para coach igual você falou que atende o Lucas Galberto que ele está com uma missão gigantesca porque além dele ser atleta ele assumiu a liderança de um time para ser coach de outros cara a gente foi para o mundial agora foram 50 atletas então imagina ele ainda não ele continua sendo atleta e tem que ser coach de mais 50 então muito difícil né eu brinco com ele eu falo Lucas como é que você consegue vamos inverter ele é super novo super novo mas é gente que cuida de gente e que se cuida está completo é e eu acompanho assim o trabalho mais de perto né do Dream Art e eu vejo assim que ele está sempre buscando evoluir trazendo coisas novas então não vai cair nessa armadilha né de não evoluir não ele não negligencia não eu gosto muito de trabalhar com ele porque ele leva a sério Gude Costa também mandou outra sou muito competitivo e tenho dificuldade de treinar for fun por diversão né uma vez que não vivo de jiu-jitsu dica então ele é muito competitivo e tem dificuldade de treinar por diversão porque ele não vive de jiu-jitsu qual que é a dica procurar o suporte em saúde mental e ressignificar essas coisas o que que eu li interpretando isso eu gostaria muito de treinar por lifestyle mesmo sem viver de jiu-jitsu ou seja tem um mindset fixo de que pô eu não vivo de jiu-jitsu eu tenho uma rotina posso ser que eu tenho família trabalho várias coisas aí eu não quero ir lá dar um treininho se não é de alta performance pode ser alguém que em algum momento da vida tinha mais tempo antes de ter família talvez uma profissão se dedicou muito ao jiu-jitsu aquilo passou e ficou aquele mindset fixo se eu não puder treinar três vezes por dia eu vou ser amassado eu não vou evoluir eu não tô no jogo falei rápido porque isso é muito comum já é um filme que se repete centenas de vezes mindset fixo ou pessoas também que são muito competitivas né é sentar pra se ouvir e ver o que que nível intensidade de frequência tá trazendo esse sofrimento tirando o prazer das coisas provavelmente alguém que tá parado que quer voltar mas que não consegue se vencer nesse sentido ele se vencer vai fazer bem pra ele aí é no secreto no sigilo lutar uma lutinha absoluta contra si mesmo e aí algum lado vai ganhar e aí se você se vence tudo fica bem boa boi chá Alexandre o que aconteceria se todos fossem atendidos por você porra acho legal é porque eu não leio as perguntas antes então eu vou ler a gente falou sobre isso aqui eu acho que se todo mundo fosse atendido por psicólogo do esporte especialista na sua modalidade a técnica e o show ia ser o diferencial porque todo mundo ia acessar explorar o seu potencial ninguém ia perder pra si mesmo todo mundo ia estar muito mais saudável os atletas porque envolve muito sofrimento o carinho o atleta sofre muito sabe é porque é muito pouco tempo 10 minutos 10 minutos podem mudar a sua vida e se por alguma das milhares de causas que existem você não consegue acessar seu potencial seu trabalho duro é pesado por isso que a gente cai pra dentro pra colher o fruto mas o mundo seria diferente se todos os atletas positivamente não ia ser luxo pô aí a gente ia ver um outro nível de jiu-jitsu tá doido é a alisson mandou aqui você já trabalhou com um atleta que achou que não conseguiria ajudar é boa pergunta já e muita gente pagou pra ver aí né é o ego é amassado e aí como que isso o Pix chega ué como assim eu já tive teve uma pessoa que contratou 30 sessões eu achei que isso era frescura minha vida toda rapaz tem como pagar 30 sessões tem passa o Pix estamos na 20 e poucos e seguindo tem que ser muito sujeito homem pra o meu tradicional moderno paguei pra ver vi vi que é bom olha só como é que eu sou meu próprio fechamento agora eu então vou incluir isso na minha vida pô eu quero ser assim eu quero ser esse cara não mas eu acho que a pergunta foi se você achou que não conseguiria ajudar um atleta acho que foi essa a pergunta ah sim eu nunca acho entendo o que eu vou dizer eu trabalho pra você eu sou 100% refém da sua eu sou 100% refém do que você quer fazer então eu já jogo e desarmado você tá entendendo eu tô aqui 100% pra te servir mas eu dependo de você eu respeito a sua vontade então eu não perco tempo apaixonado eu já chego dando o meu melhor eu vivo a minha vida pra toda a minha rotina minha dieta ela é 100% pro funcionamento do meu cérebro cada alimento que eu consumo porque eu trabalho com o intelecto então eu só penso em estar ali eu tenho que estar saudável organizado bem é isso e agora eu já tiro esse peso de mim já porque eu sofria muito nossa eu sofria muito Karina no começo sabe então criei essa casca aí porque eu quero ter longevidade raramente eu assisto o cliente lutar falo ó já foi plantado o que ele colher lá na próxima sessão a gente vai saber e viva minha vida vou descansar vou resetar meu cérebro porque tem outros sonhos pra vir na segunda-feira de outros clientes enfim e aí pra mim tá bem na psicologia também existe demissão de cliente de paciente né existe é alta né ah é alta sim a gente concede a alta mas não com essa intenção de demitir a teoria cognitivo comportamental a terapia cognitivo comportamental teoricamente é uma terapia breve tem cliente que eu já dei alta ele não quer parar e aí fica esse silêncio eu vou falando com ele ó hoje é como se fosse a última vez certo vamos fazer assim vamos e aí se chegar uma outra pessoa que eu senti ó chegou alguém em sofrimento e tá no meu coração que vou ajudar essa pessoa e essa que já está saudável vou te pedir uma pausa que já foi dada alta porque chegou uma demanda aqui que eu preciso ajudar porque cara eu só tenho uma vida meu propósito é ajudar as pessoas a nossa ponte é o jiu-jitsu então eu faço assim mas então a terapia não é algo que é pra ser feito pra sempre não toda semana eu tenho que fazer não eu faço há 15 anos de forma ininterrupta e algumas vezes duas vezes por semana você tá entendendo mas eu sei mesclar os ciclos eu envolvo a minha alta performance no jiu-jitsu eu faço supervisão profissional eu vou mesclando as coisas sabe mas eu gosto de dar alta pros pacientes pra ver como ele vai fazer a sua autorregulação na parte esportiva vinculada ao calendário passou o mundial eu tirei uns dias eu preciso respirar foram 26 jornadas foi pesado fiz o meu reset mental e agora voltei então envolve assim essa periodização 100% esportiva no clínico é uma pegadinha um pouquinho diferente sempre envolve as duas áreas mas há momento que é mais esportivo e é mais solto passou a competição fizemos o pós a sessão pós campeonato a sessão pós competição e fechamos essa periodização o atleta vem cá eu já tô com a data X posso continuar claro que pode renovamos o plano e seguimos mas é um período pré e aí a gente faz uma sessão pós competição a gente trabalha antes durante ele viaja segue lá se precisar de mim eu tô lado a lado na trincheira só acionar eu faço plantão e aí a gente faz uma pós aqui fechamos uma periodização psicológica esportiva completa Samu DJ3 tenho muita dificuldade de perder peso tem alguma dica? só treinar jiu-jitsu é ótimo pra queimar caloria pra mente pra tudo incrível tem que se cuidar simples assim sabe é rotina hábitos eu falo sobre isso eu posto lá os meus planners porque todo dia eu tento tomar tudo tem que ter um objetivo o nosso cérebro funciona assim eu falei com você de balança cognitiva e sistema de recompensa de alguma forma algum momento a equipe que vai ter uma conclusão sobre esse arriscar que vocês tiveram ao me convidar aqui se for positivo é construída uma ponte se não é positivamente não é que constrói um muro mas ela deixa de lado então mesclar isso tudo essa vida saudável você tem que criar um estoque de saúde mental então eu posso falar diariamente banho gelado respiração em rofins tudo focado isso e aquilo por que eu tomo banho gelado? meu filho vai nascer em 3 semanas adeus sono eu estou criando um estoque de sono e criei uma ferramenta que é o banho gelado para me acordar porque eu quero quando meu filho nascer passar as madrugadas em claro apoiando a minha esposa e quero seguir atendendo essa galera prosperando trabalhando na BGD Mento Academy estando saudável e aí o banho gelado me faz acordar na força do ódio e aí vai gerar de forma natural e saudável adrenalina na hora adrenalina e dopamina várias coisas para mim começar o meu dia bem coloco lá o meu tempo de exposição natural para ligar o cérebro enfim tem que você viver uma vida de acordo com a mente e o corpo saudável porque é muito fácil descansar o corpo só parar que relaxa mas a mente pode continuar a milhão e você pode descansar a mente enquanto cansa o corpo que é o que acontece com quem treina juiz do lifestyle cansando o corpo e descansando a mente mas o atleta quando ele vai descansar o corpo a mente começa pô tem que treinar eu tô parado eu vou na rede social fulano já treinou três vezes hoje tá pago fulano é muita coisa tem que tá bem então o banho gelado ele é um grande auxiliador de atletas também porque o meu marido o Nathan ele toma banho gelado todo dia até assim em dias frios ele toma banho gelado eu já sou o contrário quando eu vou abrir eu já tive uma sequência de banho gelado já assim mas aí depois não dá mas ele faz isso há anos mas o pós banho a sensação era de que valeu a pena era e pré era por que que eu tô fazendo isso comigo é loucura a sua balança cognitiva falava por que que eu tô fazendo isso comigo mas qual era o sistema de recompensa ainda bem que eu fiz isso isso é o absoluto da vida todo dia reseta a gente tem que recomeçar e aí você começa a ter controle mental pra não ficar também muito extensos não cansar você só pra vocês entenderem por que que eu falo que o trabalho é pra vida pro tatame quando a gente perde um ente querido quando acontece uma adversidade alguma coisa muito dura e a gente tem um estoque de saúde mental a gente tá bem da mente a gente tem um estoque pra suportar as situações e ajudar os nossos familiares e pessoas à nossa volta que podem estar mais frágeis então a gente se prepara pro jiu-jitsu mas na verdade a gente tá se preparando pra vida e é muito bom quando você passa por um momento assim você consegue estar bem e cuidar dos seus então a gente tá falando aqui de hábito de rotina de tudo mas isso é pra transformar o mundo num lugar melhor partindo do nosso bem-estar então todas as perguntas da caixinha sempre vão ter a mesma resposta cara você bem tudo vai bem se você não se cuidar a conta vai chegar é simples assim tem que mensurar as coisas não vale a pena se desgastar a qualquer preço boa vou selecionar mais uma aqui Rafael Leite BGG como faço pra ficar menos nervoso em competições aí a gente trabalha a mente porque primeiro a gente vai fazer uma psicoeducação que ele vai entender como é que a mente dele funcione porque que ele fica nervoso ele vai ver que não tem nada de errado com ele ele vai aprender a usar o nervosismo ele vai ver que ele precisa do nervosismo sem o nervosismo a gente não fica rápido forte e atento mas ele excessivamente congela e aí a psicoterapia esportiva é o momento que ele vai afiando na mente dele pra suportar e a psicoeducação ensina pra ele tudo que tá acontecendo pra ele não achar que ele tem algum defeito ou que tem algo errado pra ele saber pô é assim com todo mundo é assim com todo mundo tudo na vida cara é aprendizado a gente nasceu sem saber nada a gente aprendeu a falar a gente vai aprendendo as coisas a gente aprende a controlar a nossa mente o banho gelado é isso você aprende a suportar aquilo não é fácil mas é possível aprender é a gente falou né bastante que que a psicologia o trabalho né terapêutico ele é pra todas as pessoas né faixas e tal mas tem algum limite de idade pra início tem alguma faixa etária na verdade pra começar esse esse trabalho não tem eu vou tô pegando o telefone aqui que eu vou ler um feedback pra você de um atleta o atleta mais jovem que eu trabalho ele tem 6 anos de idade é porque eu sou especialista no desenvolvimento infantil eu sou especialista no DR Floor Time e no AB em estratégias naturalistas então eu já tenho um chamado pra trabalhar com crianças caso eu não tivesse eu não atenderia isso demanda especialidade que por acaso eu acho que tinha né porque antes de ser psicólogo já tinha ali quantos anos trabalhando só com criança minha escola ela é 100% kids é só criança legal eu queria ler aqui cara no feedback de uma atleta que é aqui do Rio que ela é faixa colorida e tudo que você conduziu aqui né de forma bem espontânea essa atleta colocou no feedback dela ela se chama Maraya ela é da equipe Double Five treina na academia do professor Tatu que é o Leandro ela colocou assim a Maraya esses dias eu completei um ano de acompanhamento com o Cássio eu procurei a ajuda do Cássio depois de uma temporada horrível eu perdi todos os campeonatos na primeira luta em 2022 eu não consegui impor meu jogo eu não consegui soltar o meu jiu-jitsu muito menos lutar feliz a preparação mental é um dos pilares mais importantes para alta performance e também o que nós atletas mais negligenciamos nesse um ano juntos nós conquistamos mais de 18 medalhas de ouro 26 pódios um título brasileiro da CBJJ e muito mais além da melhor absurda na performance eu também ganhei muita qualidade de vida existem duas Marais uma antes e uma depois do acompanhamento psicológico esportivo é muito grande para mim não ficar lendo mas isso aqui só significa uma coisa não é o Cássio é sobre ela se cuidar eu sou só alguém que estudo muito e me dedico diariamente e me motivo para cuidar de quem é do Jiu Jitsu foi muito bom Cássio foi muito legal ter você aqui enriquecedor todas as experiências que você conseguiu trazer aqui para a gente com certeza hoje eu aprendi muito e eu espero também que as pessoas que assistam esse podcast também enxerguem com esses olhos porque o Jiu Jitsu o atleta ele tem que estar atento a aprender a tirar coisas boas a fazer esse filtro de redes sociais então procurar coisas que vão agregar realmente na carreira e vida pessoal deles então com certeza hoje você deixou uma aula aqui para todo mundo então foi muito legal ter você aqui eu que agradeço continuem pelo amor de Deus que a gente precisa dos conteúdos de vocês em casa e eu agradeço muito pela oportunidade e queria mandar aqui um agradecimento especial para o meu maior incentivador e patrocinador que é o Jaime Ferreira de Figueiredo meu pai e ele ficou muito feliz de alguma forma como soube que eu ia estar aqui e essa semana ele descansou né e é um momento muito difícil para mim a minha família me apoiou muito para mim estar aqui o meu tatame leva o nome do meu pai e quando eu fui campeão pela primeira vez ele vibrou muito ele foi sócio em todas as minhas empreitadas do jiu-jitsu era o meu sócio majoritário no meu projeto então é o cara que me incentivou eu só estou aqui por conta dele então eu queria deixar isso aqui registrado a minha gratidão porque eu sei que lá de cima ele está ouvindo e muito obrigado Karina de coração pela oportunidade de tentar aqui gerar um conteúdo de vida porque vale a pena a gente se cuidar e o mundo ser melhor por conta disso eu sinto muito pela perda do seu pai que não sabia mas tenho certeza que ele deve estar muito orgulhoso de você que conseguiu acompanhar todo esse seu trabalho que estende a você então não é só você a sua família que aproveitou disso são centenas de pessoas depois que eu tive no puro eu falei com ele pai agora tem um outro que a gente vai trabalhar duro para ele falou qual eu mostrei esse aqui falou cara só segue trabalhando duro que você vai chegar lá então muita gratidão obrigado de coração legal Cassio obrigada e vai voltar mais vezes com certeza então entrem comigo valeu gente valeu não é só não é só